Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, meu chat? Tudo bom com vocês? Estamos aqui na ilustre presença de um grande amigo meu. Que é o senhor Rádio Guerrilha, também conhecido como Guilherme. Quase que eu falei Rádio Guilherme, né? Seria algo... Então, estamos aqui com o Rádio Guilherme, né? Deixa eu dar uma espelhada na sua câmera aqui. Achei que tava esquisito você olhando pro outro lado. Tá sem som? Deixa eu ver o que que eu fiz. Ah, tá. Fala. Tava mudo aqui. Eu não sei o que eu fiz. Tava mudo aqui. Alô, chat. Alô, chat. Eu não sei o que eu fiz aqui. Tava mudo, gente. Desculpa. Obrigado por avisarem. Porque nós estamos aqui preparados e apontados pra falar sobre música. Então, Guilherme, apresente-se pra quem não o conhece. Claro. Eu sou o Guia Afonso, gente. Trabalho com música já faz um tempo. Estudei música durante um tempo. Não sou formado por pegar o canudo, mas fiz minha formação toda em música na faculdade. Estudei na UNESP, Universidade Pública. Onde eu tive contato com o marxismo. Ou seja, como é que os caras falam lá? A galera da direita rolou a... Marxismo cultural, eles falam? Doutrinação marxista? Doutrinação marxista, exatamente. Rolou uma doutrinação ali. Me tornei marxista a partir daquele momento. E sempre me interessei muito pela discussão entre música e sociedade. Isso sempre me pegou muito, assim. E quando, depois de uma infelicidade ali em relação a emprego, porque tá todo mundo passando por uma situação difícil no Brasil, eu me coloquei nas redes pra fazer meu trabalho. Comecei no TikTok e hoje em dia eu tô bastante na Twitch e bastante no YouTube. E aí queria recomendar o pessoal pra ir colar lá no YouTube. O YouTube, ele tá me boicotando, tá com o nome antigo que era Self Sounds. Mas a rede agora, o que a gente tá montando é Rádio Guerrilha mesmo. Então, na Twitch podem procurar por Rádio Guerrilha, enquanto no YouTube ainda deve tá com o nome Self Sounds por lá, mas deve mudar rápido. Pra quem não teve experiência com o YouTube, antes de você ter mil seguidores, o YouTube praticamente finge que você não existe. Exatamente. Então, eu tenho certeza que hoje aqui a gente consegue fazer o Guilherme atingir mil só pra ele ter a chance de conseguir divulgar o conteúdo dele. Senão, a gente não consegue nem trabalhar e nem começar a trabalhar, né? E aí um camarada aí no chat falou o seguinte. Estou estudando para passar no vestibular da Unesp. Você tem um conselho pra dar pra quem tá participando desse processo que você participou também? Cara, tenho. Eu não sei exatamente o estágio que ele tá em relação ao conhecimento de música. E existem cursos diferentes. O curso de licenciatura, por exemplo, ele não exige tanto do ponto de vista teórico. Agora, o curso de composição vai exigir muito do ponto de vista teórico. Precisa ver o curso que ele vai prestar. Mas a minha dica no geral é, pelo menos assim, o que você for apresentar pros professores e a banca, isso precisa estar muito bem colocado. Então, estuda bastante, repete bastante se for uma questão de instrumento. E se for de composição, a ideia é você pegar especialmente um repertório... Assim, né? Eu vou falar um termo que eu não gosto, mas é um repertório erudito. Música de concerto europeia. Isso, música de concerto europeia, exatamente. Esse é o repertório que a Unesp vai cobrar. Então, se você estiver fazendo um curso que não é o de licenciatura, foca nesse repertório. É isso que você vai ser testado. Se você estiver fazendo um curso de licenciatura, aprende direitinho o seu instrumento ali. É só fazer a prova, a prova é bem mais tranquila. E aí, se prepara pros estágios depois. Acompanhe também os vídeos do Guilherme, porque eu falei sobre isso ontem. E o Guilherme foi uma das pessoas... Ele é meu amigo há muitos anos já. Há quantos anos a gente chama? 15 anos? 17 anos? Por aí, você tá com quantos anos? Eu te conheci com 14. É, eu tenho 29 agora. Uma cota, então, 15 anos. É, 15 anos. E aí, a gente se conheceu e o Guilherme me inspirou a ser professor, em boa parte também. Porque o Guilherme também é professor, né? E aí, a gente tem essa amizade aí de pessoas que estão enveredadas pro lado da docência. E aí, eu queria que você explicasse um pouco o que é o projeto da Rádio Guerrilha agora. Boa. Então, começou como self-sounds no começo porque eu sou um produtor musical e esse é o nome da minha produtora, né? Assim, que eu tô desenvolvendo. Então, eu desenvolvo o trabalho de produção musical em paralelo ao trabalho que eu faço aqui nas redes sociais. E a ideia da Rádio Guerrilha veio muito por conta de uma pessoa que tava assistindo o canal, que acompanhou ali o desenvolvimento do canal e o que eu fazia. E observou que self-sounds não descreve o trabalho, né? É um termo que tem muito a ver comigo, mas tem pouco a ver com a luta. E o projeto Rádio Guerrilha surge quando ele me dá essa dica. Eu gostei muito da ideia. Existe uma conexão muito forte com Rage Against the Machine, né? Tem uma música chamada Guerrilla Radio. E é meio que uma homenagem, sim. Porque o Rage Against the Machine é uma banda que eu curto pra caramba. O pessoal do chat da comunidade também gosta bastante. A gente sempre fala sobre. Só que traduzido em português. Enquanto o projeto, ele ainda é muito incipiente. A gente tá no começo. Mas a minha intenção é poder dar espaço pra pessoa que tá fazendo música e é comunista. Então, dentro desse contexto de Rádio Guerrilha, conforme a gente vai crescendo, a ideia é trazer não só pro campo da entrevista, mas também pra produções. Eu tô em São Paulo, localizado em São Paulo. Eu tenho um home studio. Então, isso também é um espaço que também tá disponível. Mas a intenção principal é dar voz pra galera que não consegue se inserir na indústria cultural de uma forma... Que nem a galera que tem grana se insere, tá ligado? O pessoal que tá mais marginalizado e não consegue chegar ali próximo. Então, o projeto da Rádio Guerrilha é dar voz pra essa galera. Não só produzindo, mas tocando a música desse pessoal. Por enquanto, tô sozinho, sou só eu, mas a ideia é formar ali um grupo mesmo, um coletivo de artistas e tal, que compartilham esse tipo de trabalho, gravam, produzem, enfim. E aqui na espera, eu sempre costumo colocar músicas que representem os convidados, né? E a gente tava ouvindo o Victor Jara. Então, você falou que era uma pessoa que você tem ouvido bastante, né? Um artista que você tem estudado. Então, tipo, quem é o Victor Jara? Victor Jara é um cara que é chileno. Ele participou ali de todo o desenvolvimento da discussão chilena no final dos anos 60, a eleição da Allende, todo o processo ele acompanhou. Ele era um cara muito ligado, inclusive por conta da influência da Violeta Parra, uma outra artista chilena, né? Que buscou ali fazer meio que um levantamento do folclore chileno e tal. E ele era um cara que desenvolveu um trabalho depois dela. Então, ele vinha desse berço, ou seja, música chilena é o ponto. Então, a música dele é muito diferente do rock and roll, por exemplo. É violão e voz. É uma parada muito mais intimista. E muito mais próxima da música dos caras. E um segundo ponto é, ele é um artista que ele é preso. E ele é preso no estádio, que hoje em dia tem o nome dele, né? Estádio Victor Jara. Mas ele é preso lá no Estádio Nacional e ele é um dos primeiros de nome a ser assassinado lá dentro depois de uma prisão feita pelos generais lá no Chile e tudo mais. A gente fez vídeo sobre isso, tá lá na Twitch. Mas, basicamente, o Victor Jara é um revolucionário da música. Um cara que buscou, através da música, acender esse instinto revolucionário. E como o Rod já fala, né? A consciência de classe. Ele meio que foi um cara que ajudou nesse processo. Muito, assim. Foi um cara que ajudou na consciência de classe do povo chileno. Junto com vários outros artistas. Tanto que o povo, o trabalhador chileno, abraçou a parada pra caralho. Quem não abraçou foi a burguesia e acabou com a porra toda, né? Mas é isso. Então, o Victor Jara é um cara que eu recomendo que vocês ouçam se vocês querem... E entrem em contato com as letras, tá? Porque é extremamente poético. Tem tradução na internet de várias letras dele. E eu recomendo muito pra dar aquela vontade de... Tá ligado? De... Porra, mano. Que porra é essa? Tá ligado? Tá tudo errado nessa merda. Ele meio que instiga isso na gente por conta da letra. E como ele trabalha ali o som. Porra, é do caralho. Realmente, eu recomendo. E, novamente, essa aqui é uma das razões pelas quais vocês... Eu tô espelhado. Que vocês têm que seguir o Guilherme, porque... Muitos se perguntam aí na nossa comunidade. Na comunidade da Soberana como um todo aí no meu chat. Ah, parece que tem pouca música comunista. Tem poucos comunistas músicos. Não é que tem pouco. É que as pessoas são brutalmente perseguidas. E assassinadas. E apagadas. E silenciadas. E é isso que a gente quer demonstrar um pouquinho. Mostrar essas pessoas que foram perseguidas. No Brasil não foi diferente, né? E os que não são perseguidos, tipo o Shostakovich, ficam falando que são perseguidos e criando temores sociais e tal. E não aconteceu nada com o cara. O cara viveu a vida dele inteira lá. Pá, beleza, sussa. Tá ligado? É foda isso. O Shostakovich é um compositor russo, né? Que compunha na União Soviética. E que é muito usado pela... Pela esquerda anticomunista e pela direita como uma grande vítima do stalinismo. Homem oprimido. Meu Deus do céu. E o cara era um aristocrata. Aprendeu a compor o... Porque ele era burguês, né? Ele não era aristocrata. É, ele era burguês. Tinha grana. Conseguiu entrar num colégio ali que ensinava música muito bem. Se desenvolveu nisso. Ele era um baita músico. Musicalmente falando, ele tinha muito talento. O cara não era comunista. Não tinha convicções políticas de comunismo, sabe? Não tinha. Não tinha. Então, lógico, né? Que ele ficou se pintando como vítima depois que ele partiu da classe social dele pra dentro do Estado Soviético. E, nossa... E, assim, sejam muito céticos a respeito dessas histórias de vítimas na União Soviética, tá, gente? Porque tudo é muito imbuído de propaganda, sabe? Tá, não tô dizendo que não tiveram vítimas. Mas, assim, tem umas que são utilizadas como, digamos assim, bodes expiatórios, sabe? São usados como espantalhos. Eu não sei nem como me expressar, mas... Não, mas é isso. São os bodes expiatórios. A galera que saiu, que foi embora. É a história da Inrand, mano. É. É a mesma história da Inrand. Só que aí, com outros nomes, teve uma galera que ficou lá, postura Inrand, postura Hannah Arendt, mas ficou lá. Ficou lá, sim. E não foi perseguido. Enquanto teve gente que, com a mesma postura, fugiu de lá, porque fugiu de lá. E é isso, assim. Ou queria ficar forçando, tipo, Prokofiev e tal. E é como diz o ditado, né? A pior coisa que os soviéticos fizeram foi dar uma educação de qualidade pra Inrand. Essa foi a pior coisa que os soviéticos fizeram. Mas, gente, hoje... É o pior legado. É o pior legado. Foi ter dado uma educação de qualidade pra Inrand. Gente, o nosso formato aqui consiste em... Nós vamos ler um texto que é Puro Suco da Nata do Gimo Quente Curado. E o Guilherme vai destilar todo o seu conhecimento sobre música aqui e sobre relações sociais, né? Como que você colocou? Música e... Música e sociedade. Música e sociedade, isso. Relação entre música e sociedade, isso. E, bom, vocês sabem que textos ruins sobre música na internet não faltam, né? Não faltam. Até quando eu falei que o Guilherme ia vir aqui, a galera falou... Ah, bota um vídeo do vinheteiro. Bota um vídeo do Registadeu. E, assim, o Guilherme não aguenta mais ver a cara desses dois. É, é foda. Assim, tem certos criadores de conteúdo da direita que a gente tem que até agradecer, né? Pela quantidade de lixo que eles criam pra gente conseguir processar, né? É como se a gente fosse a central de reciclagem e eles fossem o lixo, sabe? Eles dão a matéria-prima pra gente conseguir processar. Mas hoje o texto é... Deixa eu trocar a câmera aqui pro texto. É o método Renata Barreto, né? De fornecer pra esquerda uma série de coisas que a gente pode zoar por anos, assim. Não, é. É uma quantidade de material impressionante. Quando eu fui lá no Inteligência Limitada... Quando eu fui no Inteligência Limitada, o Vilela, que é o apresentador, falou assim Vocês devem me agradecer pela quantidade de material que eu crio pra vocês. Eu fiquei tipo, é, não dá nem pra negar, sabe? Porque o tanto de gente idiota que ele chama lá e que cria conteúdo pra gente... Porra, mano! E o... Eu sei que o podcast... O podcast dele... O Flow também, mas eu acho que o podcast dele contribui ainda mais pra isso. Porque, mano, ele chama umas bizarrícias... Ele chama uma galera esquisita demais, é. Muito esquisita, muito esquisita. Ele chama uns caras, assim... E ele faz... Ele cria muito, né? Essa é que é a questão. Ele cria... Ele faz dois, três podcasts por dia, assim. Então, tipo... Obrigado, Vilela, aí, por chamar um monte de otário pra gente conseguir criar conteúdo em cima. Mas aí, esse texto aí que o Gui separou pra gente hoje é um texto da Folha, do Gustavo Alonso. Então, gente, a dinâmica vai ser... Eu vou ler o texto com a minha... Minha aveludada voz e o Guilherme vai comentar com o seu aveludado conhecimento de música, né? É isso, é isso. Então deixa eu... Também a galera quis... O que você quiser falar também aí, tamo junto, mas... Mais ou menos é isso mesmo. Fiz umas anotações aqui e... Aí vou te falando. A gente vai... Vai trocando essa ideia. E eu, propositadamente, não li o texto antes porque, assim, react de texto, né? React de texto, exatamente. React de texto, aqui. Então, vamos lá. Um texto... 1º de novembro de 2022, olha só. É, super recente. O Rock in Rio... A atualização, né? É, a atualização é essa, né? Ele não foi publicado. Não é possível ele ter sido publicado agora, né? Não, não é possível. Ele foi publicado, acho que, em julho e foi um texto que deu bastante repercussão. O autor é o Gustavo Alonso, é um cara que tem... A tese dele de doutorado foi uma... Ele é doutor em história. A tese dele de doutorado foi o resultado de um livro chamado Cowboys do Asfalto e ele é o cara que mais criou material de pesquisa a respeito da música sertaneja. Então, ele tem um trabalho acadêmico que, sinceramente, eu respeito. É um trabalho acadêmico que é, de certa forma, assim, muito bem feito, cientificamente falando e ali foi uma... O texto, a tese dele em específico, não o livro, o livro eu não li. Não sei se tem edição, mas a tese em específico foi, assim, de onde eu tirei boa parte das argumentações, dos textos históricos, dos contextos históricos ali dentro. Só que eu acho, e isso está claro nos textos que ele escreve, que a opção dele pela música caipira ou pela música sertaneja é uma opção de julgamento de valor. Ele se coloca numa postura de julgamento de valor. E por isso que esse texto é gimoso. Porque aqui dentro a gente vai ver isso acontecer várias vezes, inclusive com ele esquecendo de anotar ou de falar de coisas que a gente fala caralho, mas teve isso aqui, rolou isso aqui, deu essa merda, ele esquece um monte de coisa assim. Então a gente... Só pra dar um panorama, né, do texto no geral. Sabe uma coisa curiosa, Gui? Diga. Em textos de música, textos ruins de música, textos problemáticos de música, não raramente são escritos por pessoas que têm uma qualificação teórica e acadêmica bastante respeitável. O que é bizarro, porque eu trago dois exemplos. Quando eu estava estudando a história do funk, eu me deparei com dois textos que repercutiram bastante também, que um é do Vladimir Safatle e o outro é da Márcia Tiburi. E os dois textos são horrorosos. São textos de um preconceito que devia dar vergonha em pessoas que se dizem progressistas ou da esquerda, sabe? Perfeito, perfeito. É surreal. Porque no que diz respeito à música, até pessoas que deveriam minimamente ter uma formação sociopolítica um pouco mais apurada, conseguem destilar preconceito e juízo de valor de uma maneira um pouco surpreendente, né? E se você for sentar com o Safatle, por exemplo, e perguntar pra ele o que ele ouve, ele não vai citar artistas brasileiros, ele vai citar Debussy, ele vai citar artistas franceses, artistas alemães, enfim, os compositores, os grandes compositores da música europeia de concerto e tudo mais, música de concerto europeia, né? E isso é mais triste ainda, porque isso deixa mais escancarado o julgamento de valor. A sensação de, tipo, esse eurocentrismo e uma relação de distância com o que é feito no popular, tá ligado? Afinal, o funk é um estilo popular, mas esses caras... Você falou dois nomes aí muito importantes, né? O Vladimir e a Márcia Tibura. Essas duas pessoas têm realmente conhecimento, como você falou, não são vinheteiro e Régio Estadeu. Exato, meu ponto é esse, você sacou qual é o meu ponto. Porque o vinheteiro e o Régio Estadeu, eles são máquinas de senso comum e opinião. Eles não têm respaldo teórico nenhum, sabe? Então... Exato. Tipo, por mais que saiba o vinheteiro, não tenho dúvida que saiba um pouquinho de harmonia, mas de qualquer forma, a proposta do que ele fala é bem diferente da dos outros. Os outros leram, estudaram, sabem história, sabem o que aconteceu, conhecem a indústria cultural, provavelmente já leram Adorno, Benjamin, a galera da escola de Frankfurt leu outra galera, tá ligado? É um pessoal bem informado e realmente concordo muito com você, assim, isso empobrece a discussão. Mas vamos lá, o Rock in Rio é o festival de música mais bem sucedido do Brasil e abriga várias tribos. Primeiro, você sabe que a pessoa está em meia idade quando ela usa o termo tribo, né? Tribo, exatamente. O cara, assim, no mínimo tem 50 anos, eu não conheço o Gustavo Alonso, mas você tem pelo menos 50 anos para usar a palavra tribo, sabe? Porque você só via a palavra tribo na MTV dos anos 90, apresentado pelo Edgar Scanduja, sabe? Levando o Lionheart no salão de beleza, você via isso, sabe? Exatamente, é isso. Esse já é um termo ultrapassado e muita gente usa nicho, especialmente a galera que trabalha com o mercado da música, assim, usa bastante o termo nicho e é isso, você falou muito bem, é uma galera que já está, parece que o cara tem um pensamento de velho, né? Sim, o cara tem uma tatuagem tribal também para acompanhar o uso de tribo dele. Boa, boa. Apesar de todo o pluralismo, ano após ano, o Rock in Rio ignora a música sertaneja. Pois é, então, aí nesse parágrafo, Ian, já tem um problema, porque ele fala que o festival de música mais bem sucedido do Brasil é o Rock in Rio. Sim. isso não é uma coisa que a gente precisa deixar em... Como é que eu falo? Olhar em perspectiva. Por quê? Ele é um festival muito bem sucedido em termos de números. Muitas pessoas vão ao festival e ele lota. Então, ok, ele vende muitos ingressos e isso faz dele, do ponto de vista mercadológico, bem sucedido. Mas o sertanejo tem uma série de festivais que acontecem no interior do país, não é um por ano. São, assim, é tipo um por semana em várias cidades do país que vendem muito mais ingressos, eu te garanto, do que um Rock in Rio. E esses festivais geralmente giram em torno de empresas que monopolizam esse trabalho, tipo a Audio Mix, por exemplo. Então, o que acontece é, você falar que é o mais bem sucedido porque vendeu muito ingresso, ok, beleza, vendeu muito ingresso. Mas se a gente for pegar o que é a Audio Mix, que é a principal produtora de eventos do sertanejo, lucra num ano em termos de, ah, ok, vamos pegar os festivais da Audio Mix, cara, dá uns 20 Rock in Rio, assim, é uma parada muito diferente. E aí, quando ele faz isso, na minha opinião, ele só tá se colocando do outro lado. Ele tá falando, olha, se existe um muro, eu não tô do lado do Rock in Rio. É mais ou menos isso. Soa como crítica, né? Esse mais bem sucedido. Nunca... Ah, e só um detalhe. Apesar de todo o pluralismo. Gui, você acha que tem tanto pluralismo assim no Rock in Rio? Eu acho que não. Eu acho que é um pluralismo de fachada. De fachada, de mainstream. É plural em artistas do mainstream, estilos do mainstream. Exato. De música pop, não é nem popular, música pop. Música pop, exatamente. De rap e pop, de rock e pop, de pop e pop, né? São diferentes sombreados de pop, assim, né? Isso, isso. O que a gente observa é, existem às vezes artistas de rock mesmo, tem o dia do rock, então tem o dia que vai o Metallica, o Iron Maiden, o Sleepy Naut e tal. Nesses dias, o que a gente tá ouvindo é o repertório que o rock conseguiu criar pra se espalhar em gosto popular. A gente não tá indo lá dentro do estilo, buscar lá dentro do estilo bandas que tem influência, tipo, outros festivais que acontecem pelo mundo, que aí sim, chamam bandas de metal, que porra, é uma galera que tá no estilo há muito tempo, tem chão, tá ligado? e assim, não é quem tá no mainstream, não é quem tá em primeiro lugar. E eu concordo muito com você, de fato. São vários, vários, vários sombreados, né, de música pop, assim, tudo bem que você pode ter uma parada mais extrema, mas não deixa de ser popular, não deixa de ter esse apego pop, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, eu não acho, eu não tô criticando, por quê? Porque a música pop, da maneira como a gente tá falando, ela é adequada pra esse tipo de espaço. Exatamente. É música pra estádio, né? O formato de show em estádio é um formato bastante recente até, ele deve ter surgido na década de 60, né? Antes da década de 60, não tinha show em estádio. Então ele é, o gênero, ele tem que ser adequado, você não vai ouvir um João Gilberto no estádio, sabe? Exatamente. Não é um espaço adequado pra isso. Só que aí ele dizer, todo pluralismo, ele fala assim, ah, eles se dizem muito plurais e ignoram o sertanejo, ele tá se colocando, foi o que o Gui falou, ele tá se colocando de um outro lado, né? Isso, e essa postura dele é uma postura que tem lastro histórico, porque o sertanejo, historicamente, eu vou entrar depois em detalhes conforme o texto vai desenvolvendo, mas historicamente o sertanejo se colocou como estilo contrário à música urbana. Sempre. Então, se a música urbana tá fazendo A, a gente vai fazer B. Se a música urbana gosta do político A, a gente gosta do político B. E isso fez com que o sertanejo caísse na ditadura, caísse assim, né? Se aproximasse de governos de ditadores, se aproximasse do Collor, só tomando no cu, se aproximasse do Bolsonaro, tá ligado? Mas a gente vai entrar nesses detalhes depois. Nunca houve qualquer artista associado à música sertaneja que tenha se apresentado em qualquer edição do festival. Não chequei isso pra dizer, mas... Isso é fato, isso é fato. Não, é, eu nunca vi. É, eu dizendo a minha experiência pessoal mesmo, eu nunca vi mesmo. Sim. É, não importa que o rock... Ah, isso... Ah, mas é, chama Rock in Rio, mas a Ivete Sangalo já tocou no Rock in Rio, a Cláudia Leite já tocou no Rock in Rio. Isso não é um argumento muito forte, né? Britney Spears. É. Não importa que o rock tenha sido parte constitutiva da música sertaneja desde que Léo Canhoto e Robertinho misturaram baixo bateria e guitarras com letras caipiras em 1969. Não importa que na década de 70, Chitãozinho e Chororó tenham deixado o cabelo crescer influenciados pelos Beatles e o rock cabeludo depois deles. Isso aqui me parece uma forçação de barra, mas você pode... Total. Mano, nossa, esse parágrafo é gimoso, porque, na minha opinião, né, por que ele é gimoso? Porque aqui ele tá citando uma dupla, Léo Canhoto e Robertinho, que talvez seja a pior citação que ele faz. Léo Canhoto e Robertinho, Ian, foi uma das duplas mais vocais do tempo da ditadura que se colocou do lado dos generais. Essa dupla tem músicas tipo Minha Pátria Amada que fala exatamente tipo, olha, todo mundo aí do outro lado aí não presta, quem presta é a gente e a gente tá do lado do governo militar. Então, em primeiro lugar, por mais que exista uma relação de Léo Canhoto e Robertinho com baixo, guitarra e bateria e colocar isso na música deles, tem influência de rock, tem um pouquinho de influência de rock, sim. Mas isso é frágil perto desse argumento todo que ele tá gerando. Por quê? Porque não é esse o critério do Rock in Rio. Já tá claro, como você mesmo disse, artista de pop, artista de axé já participou do Rock in Rio. O critério do evento não é isso que ele tá falando. Não é os caras ter baixo, bateria e guitarra e não é os caras ter, deixar cabelo crescer. Até porque isso não os aproxima da música urbana. O Chitãozinho e Charoró com cabelo grande continua tocando música do interior que se opõe à música urbana. Tá ligado? Léo Canhoto e Robertinho é a mesma coisa. Se propõe a fazer música do interior, por mais que tenha mistura, se propõe a fazer música do interior, que se opõe à música urbana e vice-versa, né? E vamos combinar, né? O Chitãozinho e Charoró não tinha cabelo comprido, eles tinham um mullet, né? Mullet, é. Era mullet. Vamos chamar do que era. Era mullet e mullet é feio pra caralho. Feio pra caralho. Era o cabelo do Gary Lee. Era muito parecido com o cabelo do Gary Lee. O cabelo do Paul McCartney, exatamente. O cabelo do Paul McCartney. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar. Ele tá fazendo uma associação que é uma associação que eu não consigo dizer se é tão real, assim. Porque a gente viu a eletrificação já, né? Eu não sei se posso chamar de eletrificação. Em jazz antes. O jazz abraçou os instrumentos elétricos antes por uma questão de volume, uma questão de... Bom, enfim, você sabe do que eu tô falando, né? Sei, sei. São dois estilos aí que você pode citar no começo da eletrificação dos instrumentos ali, quando a parada começa a ser elétrica. O jazz e o blues. É, né? Nos Estados Unidos. Então esses dois estilos eles estão no centro da parada. Só que aí que tá o detalhe. Tanto o jazz quanto o blues não começou com instrumentos elétricos e quando os instrumentos elétricos chegaram, eles compuseram o todo. Não necessariamente, tipo... Tá ligado? Eles chegaram e compuseram o todo. Eles se adequaram à linguagem do jazz e à linguagem do blues. Depois isso foi mudando. O blues vai pra Chicago, se torna cosmopolita, beleza. Mas no início, o blues era violão em voz, tá ligado? Então isso não reduz. É uma redução, eu acho, sinceramente, posso falar aqui, uma redução meio burra, assim. Sim, sim. Porque não é isso que vai determinar o que é rock. Não é o baixo, batéria e guitarra. Existem vários outros estilos que usam esses instrumentos antes do rock nascer. Então... Mas aí uma das coisas que pode ser favorável a esse argumento é quando o rock nasce ele usa como elemento fundante a eletrificação. Tá. Isso também é discutível, mas é verdade. De fato, o rock usa também a eletrificação. Mas parando pra pensar aqui, se a gente for pensar no começo do rock and roll mesmo, eu tô falando, vai, Jerry Lewis. O próprio Elvis usava piano e violão, né? Se usava muito piano e violão. Era esse o ponto que ia chegar. Jerry Lewis, piano, baixo acústico, bateria. Ok, bateria tá aí. Se a gente for pro Little Richard, por exemplo, baixo acústico. A maior parte dos grupos usavam baixo acústico. Sim. Não era baixo elétrico. O baixo elétrico chega bem depois. Então isso também quebra o argumento dele. Não é baixo bateria. o da bateria é o pior, porque, cara, Big Band já usava bateria. Na década de, sei lá, 20, acho que eles já usavam bateria, né? Uma espécie de protótipo de bateria. Então, a bateria é o pior, né? Eu tava falando mais da eletrificação. Isso. E é exatamente o que você colocou. São coisas que acontecem no rock depois e ele tá fazendo um redutivismo aí, né? Tá falando que é como se fosse isso só. E não é. São coisas que aparecem no rock depois. Na incipiência do rock, isso não existe. E quando ele fala do cabelo grande, assim, mesma coisa. É uma parada que não define rock, nem a pau, assim. Eram mullets, além disso, mas não define estilo. Não define estilo de jeito nenhum, assim. Nos anos 90, quando perguntado sobre as suas influências estéticas, Christian e Ralph diziam ouvir Led Zeppelin, Pantera e Metallica, além de Tião Carreiro e Pardinho. Mas essa admiração pelo rock e por parte de muitos sertanejos não é suficiente para os curadores do rock in Rio. Meu irmão, e-da-i. E-da-i, exatamente. Isso aqui é um grande e-da-i, velho. E-da-i, é isso. E-da-i, assim. Porque isso não é o critério do festival, nunca foi. Ele tá argumentando meio que tipo pra uma parada vazia. Nunca foi a intenção do festival fazer isso, e mais. O Christian e Ralph terem ouvido Led Zeppelin não tá na música deles. Qual é a influência direta na música deles? E-da-i, tá ligado? Os caras terem ouvido outras músicas não garante porra nenhuma, tá ligado? Toda vez que você vai participar do rock in Rio, eles submetem um formulário, né? Perguntando quais suas influências e se tiver pelo menos oito bandas de rock entre dez, aí você é chamado pro rock in Rio. O cara tirou, inventou esse critério, tá ligado? Ele tá... A gente tá vendo um homem desesperado por critérios aqui, né? Isso. Ele não tá conseguindo encontrar critérios, né? Exatamente. Ele tá só falando e tipo, levantando o que ele acha que deveria ser o critério do festival, já que o festival tem o nome rock no nome. Sim. É tipo isso, tá ligado? Ah, eu decido, mas não interessa pra ele que desde o 85, primeira edição, o rock in Rio sempre teve pop. Sim. nunca deixou de ter. Isso ele não... Depois ele vai entrar nesse ponto. Tem um outro aspecto que eu acho assim, né? O sertanejo no passar dos tempos, ele se contrapõe mesmo. E ele só tá vociferando isso daí. Ele cita o Chão Carreiro e Pardinho, por exemplo, outra dupla que também fez música pra ditadura, fez música, sabe? Assim, falando do Brasil e tudo mais. Enfim, várias tretas. Bom, e vocês sabiam dessa relação do sertanejo com a ditadura? Aposto que não, né? Por isso vocês têm que seguir o Gui. Exclamação convidada, exclamação Guilherme. Tô falando sério, gente. Tô falando sério. É foda. E é uma relação bem promíscua, assim, eu diria. Depois a gente pode entrar nesses detalhes. Porque a relação que eu conhecia era a relação da jovem guarda com a ditadura. Pode crer. Que teve uma relação de tipo, ah, música não pode se misturar com política, né? Então a jovem guarda era a música que era um pouco abraçada pela ditadura por ser essa música entre aspas neutra, né? Sim. E contraposta, americanizada e contraposta tanto quanto MPB desse tempo, né? Que era muito combativa, né? A MPB era muito combativa. Isso, que era muito combativa. E aí o que... O ponto é, nesse... Em todo esse período em que a gente passou por mudanças estruturais politicamente falando, sabe? Então a gente tá falando lá atrás do Estado Novo, Getúlio, tá ligado? Depois JK, depois aí sim, ditadura militar. Jango, ditadura militar. O sertanejo nunca descolou da direita. Nunca. Nunca. Tô falando muito sério. Nunca. Nunca. Ele nunca deixou esse campo a alguns artistas do sertanejo, sim. Mas o mainstream do sertanejo, nunca. Ele sempre evitou o combate político. E se precisa ter combate político, como é o caso na ditadura, mano, nos anos 70 a ditadura tá se matando pra poder passar a imagem de que o Brasil é um país de futuro, é um país do caralho, o pai e tal, que a ditadura é do caralho. Quando os caras estão nessa vibe, o sertanejo tá junto. Tipo, no pior momento, o sertanejo tá junto. Ah, o Herzog morreu. O sertanejo tá junto com a ditadura. E isso é foda, assim. Isso é uma parada o sertanejo é marcado por adesismos, sabe? Tipo, mesmo assim, marcado por vários adesismos. E repare que a gente não tá fazendo em momento alguma crítica estética, tá? Ah, o sertanejo é ruim. eu gosto. E ceticamente falando, eu até gosto, porque minha família ouviu muito. Então eu acho bonito, tipo, algumas modas de viola, algumas músicas do Tony Kittnock e tudo mais. Porra, eu ouço, ouvo é foda. Eu ouvo. Eu ouço e me emociono, tá ligado? É uma parada que me pega, assim. Porra, nossa, isso é lindo e tudo mais. Rola isso, eu tenho uma identificação. Mas a gente precisa saber desse dado histórico, né? Dessa aproximação do sertanejo com o reacionarismo. Sim. E um cara falou assim no chat, o cara literalmente tem a mesma opinião que eu tinha quando eu tinha 12 anos. E assim, eu senti muito isso, porque eu fui Rock Wins pra caralho, assim, quando eu tinha 12 anos. Eu também. E aí eu tô olhando assim, falando, caralho, o cara sou eu com 12 anos, assim. Sou eu com 12 anos. É, por isso que espanta. Eu, quando li o texto, tem outros textos desse autor que estão lá na Folha que também o pessoal pode acessar, mas é tudo assim, mano. E eu fiquei, caralho, mas, mano, é, doutorado em história, não. Caralho, o sertanejo é o MDB da música. É, é. Nossa, o sertanejo é o MDB da música, é ótimo. É, você abriu a Folha, né, pra ver os textos dele. Não, não, um cara falou aqui no chat. O sertanejo é o MDB da música. Tipo, é o partido que tá sempre lá com adesão automática à direita, né? Sim, sim, pra caralho. Pra caralho. E é foda. Desde o advento do sertanejo universitário, a partir de 2005, a música sertaneja vem sendo clara e explicitamente associada à juventude. Artistas como Luan Santana, João Neto e Frederico ou mesmo Marília Mendonça sempre tiveram um público jovem. O público do Rock in Rio também é da mesma faixa etária, mas isso tampouco é suficiente para que os sertanejos ganhem o passaporte do festival. Cara, sabe o que eu tô vendo? Gui, eu tenho 10 dedos nas mãos, você tem 10 dedos nas mãos, logo nós somos a mesma pessoa. Esse é o critério. Esse é o critério. Ele tá procurando os critérios que ele inventa, tipo, pra... Gente, vocês conseguem relacionar quaisquer duas coisas que existem nesse plano material se vocês forçarem o suficiente, tá? Exatamente. Sinceramente. Olha, tem ferro no seu sangue, não tem? Tem ferro no seu sangue? No meu também tem. Porra, então demorou. Então a gente tem que tocar lá na Rock in Rio, tá ligado? É isso. É, tem ferro no meu sangue, meu portão é feito de ferro, logo eu sou meu portão, né? Eu sou praticamente a mesma... Você sou meu portão. Sim, é um terraplanismo musical, é o que... Gabi Hansel falou aí no chat, é um terraplanismo musical. Terraplanismo musical, pra caralho, assim. E... O que eu acho desse parágrafo, né? E desse ponto que ele coloca da faixa etária, assim. Beleza, tudo bem. A galera que vai lá no Vila Mix deve ter por boa parte do público, né? 18 a 25 anos, no Rock in Rio é a mesma coisa. É, é jovem. Cara, a classe é tão diferente, mano. Ah, sim. Os gostos são tão diferentes, tão diferentes, que isso que ele tá propondo, é assim, é um tiro no pé de um festival no mundo capitalista, onde os caras querem ganhar a grana. É tipo, literalmente o que o festival não vai fazer. Tá ligado? Porque isso dá problema. As pessoas que vão lá assistir o sertanejo, mano, se a parada tá misturada, ninguém vai nem querer ir, pra falar a verdade. Porque não tá misturado. Agora se rola lá, os caras colocam, mano, você vai perder uma boa parte da galera do evento, porque o evento é focado em música urbana. O foco dele é música que se toca na cidade grande, cosmopolita. Ele busca isso. Já tem evento pra caralho no interior, velho, que cuida dessa galera, que faz show pra essa galera. E o Rock in Rio é um evento de música urbana. Urbana. Ele encontrou o único espaço que o sertanejo não era hegemônico, né? E tá criticando isso. E é isso que me deixa puto, porque ele tá falando em favor de um estilo hegemônico. Hegemônico, sim. Hegemônico. Hegemônico. O sertanejo controla boa parte de tudo que a gente fala aí de música, stream, o caralho. O sertanejo tem a maior parte dessa fatia. O sertanejo, mano, domina o mercado da indústria cultural aqui no Brasil. E já tá bom, velho. Já tá ótimo. Tá ligado? Já tá ótimo, mano. Vocês dominam tudo. Já tá bom. E os outros textos deles são desse tom apologético assim também? Sim, sim. É sempre criticando a falta do sertanejo no mainstream das cidades. Essa é a proposta dele. O sertanejo deveria... Se existe mainstream das cidades, o sertanejo tinha que fazer parte, porque ele é um dos estilos mais ouvidos. Como se fosse mérito, né? Como se fosse uma disputa de meritocracia. Ah, as pessoas... Se ouve muito, então deveria ter mais espaço porque é o que as pessoas querem, né? Que é uma relação um pouco frágil também. Exato. É frágil. Não existe meritocracia em música também. Nem arte. Não existe nem na música nem na arte. Nem na arte no geral. Você não escolhe seu programa de TV, o cinema que você vai assistir e não escolhe, gente. Isso é uma ilusão, tá? Perfeito. E aí, o que eu acho da postura dele basicamente é isso. Lutar por um estilo hegemônico já... Mano, desculpa. Não tem como. Porque por mais que existam... Ninguém que vai no Rock in Rio é artista pequeno. São artistas de médio ou a grande porte. De qualquer forma, é música urbana o que rola lá. É por isso que sertanejo não faz parte. Só que ao invés de ele levar pra esse lado, ele quer puxar pro lado do sertanejo. É foda. E se o rock sempre foi visto como o palco de músicos virtuosos, deve ser virtuosos, né? Músicos virtuosos. Acho que o virtuosos está certo. Eu já ouvi esse termo. É virtuosos. Nossa. Virtuosos e virtuosos. Porque Victor Chaves, não sei quem é, o virtuoso, é, ele tá usando esse termo assim, né? É do violão de cordas de aço da dupla Victor e Léo e Matheus. Guitarrista tatuado da dupla Jorge e Matheus. Nunca foram convidados. Porra, Gui, eu sou tatuado. Por que que eu nunca fui convidado pro Rock in Rio? Pra fazer uma palestra sobre leninismo, sabe? Mano, olha seu Gmail aí, deve ter chegado. É, mano? Caiu na parte do spam, deu alguma melo, mano. Por que que eu nunca fui convidado? Tatuado, você tatuou o corpo inteiro, velho. Sim. Porra, você tinha que receber todos os convites. Tem coisa mais rock and roll do que isso? Tem coisa mais rock and roll do que isso? Rock do Paulneira, tem isso. Exatamente. E eu sei tocar violão, porra. Pronto. Aí, velho. Caralho. Vapo, sabe? Não sei nem por que que eu não fui chamado ainda. Os caras foda, né, velho? Os caras foda. Eu preciso fazer uma tatuagem pra eu poder ser chamado. Sim, sim. Mas, mano, você já atendeu todos os critérios que o cara colocou. Eu tenho cabelo comprido. Eu tenho cabelo comprido. E eu sou relativamente popular também. Cara, eu não sei porque que eu não tô no Rock in Rio. É isso. Por que que o Ian, o Ian no Rock in Rio, o pessoal do chat aí, o Ian no Rock in Rio. O Ian no Rock in Rio, velho. A gente vai fazer live ao vivo no Rock in Rio, tá? Live ao vivo. Eu vou sentar numa cadeira, vai ter um microfone que não vai estar ligado assim, só vai estar lá pela estética, né? E aí a gente vai reagir a texto. É isso que a gente vai fazer. Percebe o argumento do cara como é falho? Ele se apega a cabelo, ele se apega a faixa etária, ele se apega ao instrumento que os caras que estão, os caras das duplas tocam, tá ligado? Ele vai citar, pode continuar o texto aí e depois eu ponto a parada do Hudson, que aí eu tenho uma parada pra falar. Hudson, guitarrista parceiro do Edson, lançou um disco solo de rock pesado. Pesado. chamado Turbination. Mano, é um disco do Massacration. É um disco do Massacration isso. Turbination é um disco do Massacration, velho. Não tem como. Massacration é mais da hora, é mais da hora o Massacration. Não, esse nome, velho. É, é muito ruim, velho. Em 2008, com participação do Andréas Beijoso do Sepultura. O Andréas Beijoqueiro. Beijoqueiro. O Andréas que beija. Que beija. É o epíteto. Andréas, o que beija. Apesar de Hudson tocar a mesma guitarra de Slash, é a mesma mesmo? Mesmíssima? É a mesma iteração de guitarra? É a mesma iteração de guitarra. Não, não, é o mesmo modelo de guitarra. Qual que é o modelo de guitarra do Slash? Nem sei. É a Gibson Les Paul? É a Les Paul, né? Ah, ele fala aí, né? Do Guns N' Roses, uma Gibson Les Paul. Também, o Slash toca uma Les Paul, também junto com os 50% dos estúdios do mundo. Não foi lembrado pelos curadores do Rock in Rio. O cara é muito dodói. Meu Deus. Muito dodói, velho. É muito dodói. Esse Turbination é uma bosta, velho. Vamos ouvir Turbination depois. Mano, eu vou procurar aqui. Vamos ouvir, vamos ouvir. Turbination, Turbination. Põe aí, põe aí, põe aí. Turbination. Eu não sei se eu vou conseguir te ouvir. Hudson, achei. Hudson, achou, achou. É fácil de achar isso aí. Cuidado, viu? Não acessa a naba anônima, senão o YouTube vai te perseguir com essa porra. Não, tá no Spotify. Ah, nossa. Então vai cagar seu algoritmo. Cuidado, hein? Não, não sai no VOD. Ah, não sai no VOD. Não sai no VOD. É isso aqui mesmo? Eu não consigo ouvir daqui, mas eu acho que deve ser merda aqui pra mim. Não, tem alguma... Não, acho que não tem no Spotify esse disco. Não tem o Turbination? Não tem, não tem. Porra, como assim, velho? É o Spotify, caralho. Turbination, mano. Tem no YouTube esse pá. Você vai conseguir tocar só no YouTube, mas aí eu não sei se dá merda pra você. Deixa eu ver se eu acho o Hudson. Ó, Edson e Hudson. Esse aqui deve ser o Hudson? Ele desistiu, mano, da carreira de guitarrista. E voltou pra dupla. Porque, tipo, rolou uma parada de disco solo e ele queria muito. Porque, pô, eu gosto. Aí eu lembro de uma entrevista no Jô Soares que ele levou uma guitarra igual a do Steve Vai, tá ligado? Tá que pariu, né? Pô, pô, pô. Ah, nossa, pô. E aí mandava umas pentatônicas, assim, tá ligado? Mas vai, toca aí. Essa é nervosa. Essa é nervosa, nervosa. Exatamente. Mandava umas pentatônicas ali. E o disco é isso. Turbination. E é lógico, né, mano? Se você é o Andreas Oquebeija, e aí chega lá o Hudson e fala, mano, eu quero gravar um disco e chamar você. A pergunta clara é quanto você paga. Sim. E aí, dependendo de quanto você paga, o cara vai. Vai, mas assim, isso não muda o fato de que o disco é horrível e que é tão horrível que o cara meio que deu uma parada com isso e falou, não, deixa eu voltar pra onde eu ganhava dinheiro ali, porque aqui não vai. Eu vou botar pra você ouvir aqui, ó. E, Marona, eu vou ser taxado pelo Hudson, tá ligado? Não, vai não, vai não. Então, foda-se o Hudson. Foda-se. É ruim, mas é ruim. Ó, vamos lá. Turbination Mocolotrox. É o nome da música. Mocolotrox. Rock do Pauleira, hein? Pesado. Do Pauleira, rapaz. E é todo instrumental. Originalidade. Nunca antes. Rock and Roll, Headbanger. Headbanzer. Headbanzer. É isso. O troco do cara é isso aí, velho. Sabe o que isso aqui parece? Parece a abertura de algum jogo de videogame genérico que você comprou na 25 de março de Play 2, assim? Parece. Parece muito. Você liga o jogo e aí deixa a abertura rolar e aí rola um Rock do Pauleira genérico, assim, na abertura. Sim, um jogo de corrida de batida. Jogo de corrida. Joguinho de corrida que você bate, pá, e destrói. É, jogo de corrida. Jogo de corrida. É um negócio meio, meio, meio geriátrico, assim, né? Um negócio meio... Meio geriátrico, foda. É, uma coisa assim, meio... Meio geriátrico. Comercial de SUV, exato. O cara batou a pau aqui. Comercial de SUV, velho. Comercial de SUV, perfeito. Isso aqui é comercial de SUV. Vai ter, mano, e vai ser aqueles... Ou vai ser série do TLC, que é tipo Caminhoneiros Hardcore do Texas, assim, sabe? Sim, sim. As montagens, aí aparece o cara... Eu não sabia que ali era o lugar onde estava a carga. E aí continua... Caminhões do perigo. Contos de caminhão. É. Aí os caminhoneiros andando nas estradas do Texas, assim, né? Estradas perigosas. Hoje no TLC. Hoje no TLC. Jimo Hendrix. Jimo Hendrix. É o Jimo Hendrix. Mas é isso. O André Asquiser fez o melhor trabalho da vida dele aqui. Sim, sim. A gente tem que condecorar, né? Tanto que ele cita pra caralho, assim. Quando entrevista dele, ele fala... Não, eu toquei com o Hudson. Acho que nem ele quer lembrar disso. É, é. Não, é uma honra ter tocado com... Como é que é o nome dele? Hudson Cadorin. O Hudson Cadorin. E a capa, gente... Mano, a capa é... A capa é feia, velho. É tosca, é feia. A capa é feia pra caralho. Deixa eu ver se consigo pôr pra vocês aqui. É rock oitentista. Noventista, sei lá. É meio noventista, né? Tipo o Joss Adriani. Falando sério, né? É um rock kit. É um rock kit, sim. É uma coisa que é tipo aquele quadro de paisagem que você compra em loja de departamento, assim. Pra decorar. É o Romero Brito, pô. É o Romero Brito do rock, é. Isso, é o Romero Brito do rock. Ó, tem na Shopee, hein? Ô, louco, o disco? O disco tem na Shopee. Caralho, pode crer, hein? Sabia não. Tá grande então, pô. Cresceu. Gigante. Gigante. Tem na Shopee, mano. Aqui, ó. Aqui, consegui colocar. Olha essa capa. Sente essa capa, gente. Ele tá colhendo guitarras. Ele tá colhendo guitarras. Ele tá colhendo a guitarra, velho. Mano, tosqueira demais, né, velho? Turbination Trucks from the Darkness of Hell. Music off the hell. Music off the hell, exatamente. Off the hell. Você quer ir pro inferno? Aí, ó. Pronto. E é ruim, velho. É ruim mesmo, assim. É genérico, é. É pior que ruim. Porque ruim, você consegue até apreciar o ruim. Ele só é tedioso, né? E uma das coisas que arte... Pior que arte ruim é arte tediosa, sabe? Existe um museu de arte ruim. Não existe um museu de arte tediosa. Perfeito, perfeito. É essa leitura mesmo. Existe um aspecto aí que eu queria mencionar só, pra falar desses dois pontos aí, desses dois parágrafos, que é esse critério que ele tá usando, né? A gente já tá posicionando isso. Esse critério do Turbination que ele tá usando, o cara vacila. A gente que conhece o rock um pouquinho, Ian. Eu e você e tal. A gente curte, curtiu na vida e tal. A gente já bate o olho num nome desse e sabe que é tosco. Sim. Você bate o olho no nome... Turbination, é. Como você falou, Turbination é o álbum do Massacration. E nem é. Tá ligado? Só se for comédia. Só pode ter esse nome se for comédia, é. Só pode ser zoeira, tá ligado? Alguém virar pra você e falar, não, ouve lá o álbum do Woodson, Turbination. Você fala, ah, você tá me zoando, né, mano? Que porra é essa, tá ligado? Já tem som daqueles filmes de Sessão da Tarde, tá ligado? O texto, o título, já é um título que você pensa e fala, mano, isso não pode aparecer num cinema. Ninguém vai querer ouvir isso. Sabe o que que parece também? É o Fargo Escala. Sabe aquela época que saíam os filmes que era tipo... O primeiro foi o Todo Mundo em Pânico, depois tinha o... Isso! Espartalhões, né? Turbination ia parecer uma paródia de um filme de rock, sabe? Tipo, o nome do filme ia ser Turbination, e aí ia ter um filme super humor... Zoeira. É, um humor pastelão, besterol do caralho, um tiro no pedaço, as porra assim, sabe? Sim, sim. E isso só me revela que o autor do texto, Gustavo Alonso, não conhece rock, mano. É um cara que tem uma relação com rock muito alheia, muito longe. Sim. Porque ele cita esse álbum. Esse álbum tem que ser escondido do mundo. Porque ele não presta. E tipo, todo mundo aceita que ele não presta. Não é como se existissem pessoas defendendo o valor do Turbination. Eu nunca vi. Então, em termos históricos mesmo, assim, sabe? Dentro da indústria cultural, esse álbum, ele não chega nem a ser uma vírgula. Ele não existe. Então, isso que ele tá usando como argumento, não só é pobre, mas é um argumento contra o que ele tá falando. Porque isso é ruim. Se o Rock in Rio vai lá e pega o Woodson e fala, sobe o palco aí, faz o Turbination, ninguém compra a porra do ingresso. Sim. Tipo, ele tá argumentando, Rock in Rio, dá um tiro no seu pé. Pega uma arma, bota um monte de bala e dá um tiro na cabeça. Tá ligado? É isso que ele tá argumentando. E isso é cinismo. Ele tá se fazendo de otário, né? Se fazendo de otário, é. O Turbination super caberia no Rock in Rio. Não, bicho, não caberia, sabe? Nem a pau, assim. Simplesmente, é uma coisa assim, e a gente viu outros episódios já de artistas que ficaram grandes em um gênero e tentaram abraçar outro gênero para insucesso, né? Exato. Por uma questão de ego, né? Exato, exato. Muitos artistas, por uma questão de ego, trocam de gênero e, assim, e tem um resultado catastrófico, né? Muitas vezes... Sim. Aí, pra mim, eu acho que o que a gente pode tirar dessa live é Turbination, sabe? É uma das coisas que vocês nunca mais vão esquecer. Isso. O principal festival da indústria cultural brasileira exclui todo e qualquer artista associado à principal música da indústria cultural brasileira. Trata-se de um paradoxo... É, sim. Trata-se de um paradoxo que funde os miolos de qualquer pessoa que explique todas as nossas intricadas relações culturais pura e simplesmente pelas regras mercadológicas. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O sertanejo não estar no Rock in Rio nunca chocou ninguém. Nunca chocou ninguém. E ele nunca fez falta lá. Sim. Tipo, o público nunca demandou isso. Até porque se demandasse, ele já estaria lá. Sim, sim. Ele vai... Nesse ponto do texto, ele vai chegar num argumento muito bizarro. Mas pra esse começo, pra esse primeiro parágrafo, tem um ponto aí que eu queria comentar. Que é assim, eu não sou historiador, você é historiador, você vai conseguir falar isso melhor do que eu, mas não tá certo você tentar explicar todas as nossas intricadas relações culturais simplesmente pelas regras mercadológicas, certo? Certo, é impossível. Você não vai conseguir opção. É unidimensional isso. Ih, e o Guilherme caiu. Olha, não faz sentido o mercadológico... Você caiu, você caiu, você caiu. Não entrar. Eu caí? É, você tá sem vídeo. Eita. Oh, meu Deus. Discord. Yeah. Turn on. Turbination, turbination. Turbination, turbination. Voltei. Aí, levantemos, levantemos. Aí, levantemos. Tá me vendo? Aí, tá me vendo. Então, nesse... O que eu quero dizer aqui é assim, ele... Aqui ele coloca, né? Trata-se de um paradoxo que funde os miólogos de qualquer pessoa que explique todas as nossas intrincadas relações culturais pura e simplesmente pelas regras mercadológicas. Cara, se você é historiador, mano, por que você vai tentar fazer essa análise? Sim. Pra começo de conversa? Ah, ele é historiador. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido que ele é historiador. Ele é doutor em história. Por que diabos você vai falar isso? Por que diabos você vai se colocar como historiador pra fazer uma pesquisa sobre sociedade simplesmente pelas regras mercadológicas? Não faz sentido isso. Na hora que ele destitui o próprio festival do contexto social e fala de mercado, cara, assim, é aí que tá o problema, tá ligado? Você não tá observando as outras relações, as outras dinâmicas que acontecem entre público, entre artista, quem tá contratando, enfim, o festival, enfim. E em nenhum momento ele trouxe a música como um fenômeno histórico aqui. Em nenhum momento. É só um fenômeno estético. Ele tá basicamente resumindo a música como um fenômeno estético. Gente, nenhuma arte é só fenômeno estético. Nenhuma arte é fenômeno estético. Não se resume. Não se resume. Nem aqui é cooptada pela indústria cultural. A indústria cultural, ela é meio que aquela parada que tenta controlar. Mas quando a gente vai pro boteco, quando a gente vai no barzinho, ouvir um som, pá, 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 ali não tá a indústria cultural. Sim. E são ali que acontecem as dinâmicas de verdade. É quando você tem lá um grupo de jazz que vai tocar uma parada, depois entra um cara tocando violão solo e cantando. E essas misturas são importantes pra arte desenvolver. Essas misturas nunca pararam de acontecer. E essa análise pela indústria cultural pura e simplesmente, cara, isso não funciona assim. Porque, de novo, ele tá isolando todos os outros aspectos e ele tá pegando mercado, tá pegando número de vendas. O pessoal tá perguntando, o autor é Gustavo Alonso. Gustavo Alonso, isso. Gustavo Alonso. Isso, exatamente. A edição desse ano é a 22ª do festival. Dessas, 8 foram realizadas no Rio de Janeiro e 13 no exterior. Lisboa abrigou 9 edições. Madrid 3, Las Vegas 1. Durante 123 dias, 2.400 artistas se revisaram para um público de 10,4 milhões de pessoas. Tudo verdade, os dados estão corretos. Continua, só pra você ver onde ele vai chegar. Considerando que o Rock in Rio é uma marca global, fica claro que, ao ignorar a principal música pop do Brasil do século XXI, o festival ignora o gosto estético dos rincões do país. É de se perguntar se os organizadores têm vergonha desse Brasil profundo. Pronto, é isso. Então, o que ele tá falando aí? Não tem sertanejo. Por mais que os sertanejos tentem e eles não penetram, então, o pessoal do Rock in Rio tem vergonha do Brasil. É isso. Salto lógico. Vivemos num mundo de vergonha. Vivemos num mundo de vergonha onde todo mundo tem vergonha de quem tá no interior. Coloca o olhinho do Brasil chorando aqui, né? Exato, exato. Caralho, mano. O festival sertanejo tem vários todo mês, mano. Caralho, velho. E acho que se a gente for analisar os números, bate 10 milhões de pessoas, tá? Em festival setor mesmo. Nossa, com certeza, mano. E isso aqui é historicamente ele tá falando. É. 10,4 milhões de pessoas. Se a gente fosse pegar, assim, em dois, três anos, deve bater esse número. Sim. Quatro anos, cinco anos. É uma parada que o sertanejo bate fácil, assim. Já viram um show do safadão, gente? Show do safadão bota Beatles no chinelo, tá ligado? É um negócio surreal. Muita gente. É surreal, assim. E por isso que eu acho que, tipo, mano, é o que me espanta, assim. Eu não sou, como eu falei, não sou historiador e eu sei porque sou o seu amigo. Você já me mostrou várias, várias pessoas, historiadores ou não historiadores. Você também fala bastante, tipo, Eduardo Bueno, os caras que só pioram a parada, tá ligado? Que não vêm pra ajudar. Só vêm pra desagregar e colocar sujeira no nome de historiadores, assim, né? E eu acho que nesse caso desse cara é mais ou menos isso. Porque esse salto lógico, ah, de se perguntar se os caras têm vergonha desse Brasil profundo, assim, ignora completamente toda a discussão social desde o início do sertanejo até hoje. Porque não é assim que funciona. Não é uma questão de vergonha. O organizador de evento é capitalista. Os caras querem dinheiro no bolso, mano. E aí eu vou até explicitar um pouco o que tá rolando aqui. O que esse cara tá fazendo é um dos crimes capitais da história. que é primeiro você ter uma tese e depois tentar prová-la. Então ele primeiro elaborou a tese e a tese é o sertanejo não está no Rock Hill por conta de preconceito. Essa é a tese dele. Ele criou essa tese e depois ele foi buscar as evidências para sustentar a sua tese. Isso é uma inversão do método histórico, tá, gente? Primeiro você vai atrás das evidências pra depois elaborar a sua tese. Então esse cara, ele primeiro elaborou a tese na cabeça dele, depois ele foi buscar as evidências onde elas estiverem. E aí que a gente vê essa coisa do tem guitarra, tem cabelo, tem turbination, então devia estar lá. E é muito ouvido e não tá. Então as pessoas têm vergonha do Brasil, sabe? Perfeito, perfeito, perfeito. Porra, excelente, assim. Exatamente isso e faz muito sentido dentro do que ele tá propondo mesmo. E, cara, de novo, em nenhum momento ele coloca... Vamos lá. Olha só as cidades onde aconteceu o festival, Ian. Rio de Janeiro. Sim. Lisboa. Madri. Las Vegas. Não tem sorriso, Mato Grosso. Não, e olha só. Ele fala, um festival... Como é que ele fala? Marca global. Gente, marca global. Exato. Lisboa, Madri, Las Vegas. Global. Mundo, né? Europa e Estados Unidos é um mundo. Isso. Não existe Japão, não existe África, não existe Ásia, Não, é global, velho. Teve na Europa? Teve nos Estados Unidos? Mundo. Mundo. Mundo inteiro. Mundo, é isso. Revelando o eurocentrismo do autor, né? Sim. Claramente. É aquela coisa, né? Ah, já viajou o mundo inteiro. Alemanha, Espanha, Portugal, Reino Unido, França, o mundo todo. Mundo todo. Exatamente, exatamente. E esse é o ponto, tá ligado? Tipo, o festival que acontece no Rio de Janeiro, ele vai tentar buscar audiência do Rio de Janeiro, não audiência do interior do estado de Minas Gerais, que é o estilo, que é onde o sertanejo tá mais forte, tá ligado? Em Goiás, que seja, em alguma região do Centro-Oeste, que eu sei que ali o sertanejo é bem forte. Não é pra esse público. É um festival de música urbana. Ele é feito em zonas de cidade, cosmopolita, metrópole, tá ligado? Nesses contextos, ele vai agradar o gosto dessa galera. E nas metrópoles, o que tá rolando não é necessariamente o sertanejo pra faixa etária do Rock in Rio. Pra faixa etária do Rock in Rio, o que tá rolando é funk e pop. Sim. Nas cidades. Ah, mas o sertanejo não toca pra caralho nas cidades. Toca, mas não na galera que os organizadores ali acham que vão pagar o ingresso. O pessoal que paga o ingresso tem dinheiro pra comprar? Mano, é rock, é pop e rap, trap, tá ligado? Então, por isso que também é vazio. É o que você falou, ele já tem ali a tese dele e ele vai levantando esses argumentos pra quebrar e cada vez os argumentos são piores, assim. A parada vai desmoronando, né? Mas por que deveria haver música sertaneja num festival como o Rock in Rio? Afinal, trata-se da festa do rock, certo? Bom, mais ou menos. Ninguém disse isso. Ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca disse isso. Isso aqui é uma coisa que ninguém acha, sabe? Isso. E tipo, ele tá criando um espantalho total, assim. Exatamente. Desde a primeira edição, o Rock in Rio nunca foi exclusivamente festa de rock. Todo mundo sabe disso. A primeira edição de 85 teve artistas como Queen, Iron Man, The Hot Sword, Paralamas, Lulu Santos, Rita Lee, Barão Vermelho e Eze e City Scorpions. Mas também teve artistas associados ao rótulo da MPB, como Gilberto Gio, Alceu Valência, Moraes Moreira, Ivan Linz e Neymato Grosso. Belíssima versão, inclusive. Muita gente boa nessa primeira edição. Muita gente boa. Que pena que eu perdi esse aí, porque esse aí tava bom pra caramba. O ponto aqui de novo, né? Ele tá contrapondo Rock e MPB e essa contraposição, ela não é inerente a esses dois estilos. Não existe uma guerra de dinâmica assim, saca? Só com, tudo bem, a galera que é do metal, a galera que curte rock mais pesado, ok, tudo bem. Essa galera tende a ter um preconceito muito grande com artistas da MPB. Mas a gente tá vendo que 85 tem uma banda de metal. Duas, vai, contando esse DC, três com Scorpions no máximo. Mas o Iron Maiden, né? Digamos assim, o Iron Maiden. É, o Iron Maiden... Não é Thresh Metal, né? Não é um negócio... Isso, é meio speed, é uma parada mais bem cantada e tudo mais. Agora, mano, o Queen, Rod Stewart, Paralamas, Ludo Santos, Itali, Barão, não são artistas de rock pesadaço, assim. Sim. E tá tudo bem. A Itali, ela fica na fronteira da MPB, assim, né? O Barão fica também na Ludo Santos, Paralama... Isso, você colocou muito bem. É tudo fronteiriço. É, é na fronteira. Mas é MPB ou é rock? O que é isso que tá rolando, assim? E, portanto, ele cria, né? Uma contraposição que não existe dentro da música. Essa relação não funciona desse jeito, porque boa parte dos artistas brasileiros que ele citou, Paralamas, Lulu, Itali, Barão, tem muito respeito e reverência aos artistas da MPB que ele também citou. Gilberto Gil, Alceu Valência, Moraes Moreira, Ivan Lins, Demato Grosso. Porra, Lulu com certeza ouviu Novos Baianos, com certeza ouviu Sexo e Molhados, com certeza ouviu Gil, com certeza ouviu Alceu. Com certeza, sim. Portanto, é falsa essa contraposição que ele tá colocando. Não se divide dessa forma. E ele tá usando também termos dentro da indústria cultural, tá? Porque ele tá chamando de MPB estilos muito distintos. Tem uma diferença grande de Alceu Valência pra Neymato Grosso, por exemplo. De Ivan Lins pra Moraes Moreira, tá ligado? Muito grande. E ele coloca tudo no mesmo balaio pra falar o quê? Ah, sempre misturou. Então o sertanejo tinha que estar lá também, tá ligado? E tem uma outra coisa. Foi o que o Guilherme falou. Isso aqui, o que une esses gêneros são músicas urbanas. São músicas ouvidas no fenômeno urbano. E o Rock in Rio é um fenômeno urbano. Novamente, nós temos o fenômeno que se contrapõe ao fenômeno urbano, que são os festivais de sertanejo que acontecem toda semana. Inclusive, eu acho que no seu vídeo você fala em detalhes desses festivais, né? E de quem financia esses festivais. De agro não sei o quê, agro expo, né? Umas coisas assim, né? Se você me permite, nos vídeos, tem lá um vídeo no YouTube sobre agronejo, mas, cara, assim, desde os anos 70, quando as feiras agropecuárias começaram a acontecer no Brasil em maior densidade, os artistas chamados eram os artistas de sertanejo. Não só por uma relação de gosto, mas também porque era mais perto. Então, ficava mais barato pra pagar o cara. Ou a mulher. Então, tipo, mano, você tá do meu lado aqui, tá perto, vai ser mais barato, você vir pra cá, vão te contratar. A partir desse... Como as feiras agropecuárias geralmente rolam no interior do país... É uma questão de espaço mesmo, geográfico, né? É uma questão geográfica, uma questão geográfica, assim. E ele tá esquecendo... É como se ele destituísse geografia desse fenômeno musical. É. Cultural. Não tem geografia. A música, ela rompe fronteiras, né? Ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Exato, exato. É interessante. Eu não tinha pensado nisso também. Mas assistam o vídeo do Gui também, porque ele destrincha isso com mais detalhes, né? Agronejo. Foi o último que eu lancei lá. E lá eu falo também dessas feiras e tudo mais. É engraçado, mano. Tem uma sessão... Em várias feiras agrícolas acontece isso. Uma sessão de tratores, por exemplo, pra exposição de trator e tal, pra galera ir lá, pá. E aí, mano, como é que não tem relação entre o agro e o sertanejo, mano? Pois é. O Festival de Música tem uma sessão de tratores pros caras poderem vender pra grandes fazendeiros. Tipo, vira uma zona de comércio e também de... Tipo, ovacionando o agro, tá ligado? Ah, vai lá a galera que não tem dinheiro pra comprar um trator, mas entra no trator, tira foto, pá. Tá ligado? E assim, esse tipo de análise a gente chama de materialismo, né, gente? Materialismo. Falta o respaldo material aqui na análise dele. Porque, novamente, música e arte não é produzida no vácuo. Ela tem uma relação direta com a capacidade material e a dinâmica material de cada sociedade, sabe? Então é isso que a gente tá explicitando aqui. Perfeito, perfeito. A segunda edição, de 91, teve Prince, Guns N' Roses e Santana, mas também Elba Ramalho, Edmota e Roupa Nova. Na época, não se aceitava tudo e Lobão foi vaiado quando trouxe ao palco a escola de samba da Mangueira. Eu acho que, assim, o Lobão ser vaiado é linha correta, né? Não importa pelo que foi, se ele foi vaiado, tá certo, sabe? Sim, sim. Então foda-se, vou ignorar o fato de que foi a escola de samba, Lobão foi vaiado porque ele é o Lobão e é isso que eu quero acreditar, sabe? É, esse é o ponto. E existe uma relação, como eu falei, meio ruim, assim, entre o rock e a galera do axé, a galera do samba. Mas a gente tá vendo aqui, ó, teve também Elba Ramalho. Sim. Edmota e Roupa Nova tá bem longe do metal, né, Ian? Sim, sim. Bem longe, assim. Então, tipo, de novo, não é uma questão de estilo, tá ligado? Mas aí, olha só, né? Tem esse preconceito com axé, música baiana, né, também, mas aí nas edições mais recentes a gente viu a Cláudia Leite. Cláudia Leite, Ivete Sangalo. É, Ivete Sangalo. Então, assim, é... Depois ele vai citar outros artistas, vai lá, vai lá. Ah, sim. A edição de 2001 abriu a porteira da inclusão. Vamos ver o que ele considera inclusão, né? Vamos lá. Criou-se até um palco paralelo chamado Tenda Brasil, no qual se apresentaram Luiz Melodia, Sandra de Sá, Jair Rodrigues, Mestre Ambrósio, Pedro Camargo Mariano, Sá Rodrigues e Guarabira e Tom Zé. Isso é vitória da música brasileira, velho. Olha isso. Porra, caralho. É, sim. Eu nem sabia que Sá Rodrigues e Guarabira tinham feito reunião, sabe? Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Tinha. No palco principal houve apresentações de NSYNC, Britney Spears e Sandy Jules. Caralho, que época foi 2001, né, velho? Que época, mano? Que mistureba da porra, mano. Eu vou dizer, gente, tem uma coisa que eu vou dizer. Claro, e agora eu tô entrando na seara do meu gosto. Cara, eu não sinto falta da música dessa época, velho. Eu acho que a música dessa época tem cheiro de plástico, tá ligado? Pode crer, pode crer. Eu não gostava. E, assim, eu acho que essa época foi trash, assim, pra produção da música de indústria, né? Mas, enfim, é meu gosto, tá? Se você cresceu ouvindo NSYNC e ruge, bom pra você, mas não foi o meu caso. É de boa, é. Jogamento de valor, a gente acaba não fazendo muito. É, tô falando de mim. Tô falando de mim. De gosto, é. No caso, eu era o cara que já ouvia, curtia um pouco, assim, de NSYNC, gostava dessas paradas. Mas, hoje em dia, o valor desse trabalho tá mais do lado da produção, eu diria. Não necessariamente do repertório, porque o repertório já é muito antigo, muito ultrapassado. E o que vale é o arranjo, é você ouvir, ah, pô, beleza. Como que os caras arranjam? Teve uma transformação estética, né? Teve, teve. E audiovisual também. Se vocês forem ver... As custas dos artistas, todos eles enlouqueceram, tá? Exato, é. Todos foram explorados até os ossos, né? Até os ossos. Galera do NSYNC teve cara que enlouqueceu, ficou maluco, fez merda. Todos explorados até os ossos, assim. Sugaram tudo dessa galera. E isso é até um estereótipo contemporâneo do cara que... Ou da mulher, né? Do indivíduo. Que participou dessas bandas... Desses... Como que a gente pode dizer? Industry plants, né? A gente pode chamar de industry plant, né? Que é quando a indústria seleciona... Faz o caminho inverso, né? A indústria seleciona figuras... Homens, mulheres, jovens com corpos desejáveis e tal. E colocam e implantam... O K-pop faz muito isso até hoje, né? Perfeito. Ah, vou falar mais um ponto ainda. O golaço. Dos três citados, NSYNC teve o seu principal artista, que é o Justin Timberlake. Justin Timberlake, né? Que ele fez parte da Disney TV. E ele apresentava coisas lá no Disney Channel, junto com a Britney Spears, inclusive na mesma época. Então, eles foram formados dentro da indústria cultural da Disney. E Sandy Jr. teve um seriado deles dois, não teve? Os pais eram... Além disso, né? O pai dos dois, Chororó, é um cara que já estava inserido dentro da indústria cultural. Ou seja, o que eu quero dizer é... Os três que ele cita são três artistas, né? Três bandas que estão muito rodeadas pela indústria cultural desde o começo, para fortalecer o seu ponto que você falou agora. Muitos deles começaram isso há muito tempo. Desde criança já estão inseridos nessa indústria, sendo triturados e tudo mais. Sim. E é máquina de moer gente, de verdade. Máquina de moer gente. Aí o que eu ia falar, o estereótipo é da pessoa que participou dessa época e é totalmente pirado das ideias hoje por conta de superexploração, né? E dá pra ver, gente, porque era tipo... O K-pop, ele... Ele... Reflete muito essa dinâmica de controlar o peso dos artistas, fazer eles dançarem até o pé sangrar, sabe? Fazer eles fazerem shows tipo num ritmo insalubre de viajar pra muitos lugares com pouco espaço de tempo. É um negócio que quando a gente vê... Ver a partoide romântico, romantizar esses artistas, colocar eles em pódios e falar que não, mas ele namora pessoa tal pra gerar... Ou não pode namorar, né? Impedi-los de se relacionarem porque eles têm que ser... Tem que ser namoradinha dos fãs, né? Então... Exato. Não pode... É um negócio assim... Enfim, a gente entrou em outra seara agora, né? Ah, vale a pena. Tudo música, mas... Era mais pra... Eu acho que fortalece muito o argumento mesmo, porque é bem isso, velho. Esse mundo anos 2000, o que a gente assistiu foi uma trituração de várias, várias pessoas. Assim como nos anos 90 rolou com o Grunge pra falar de um estilo dentro do rock. Mesma coisa, velho. No começo da década era uma coisa. Passou 3, 4 anos, o Kurt se mata, tá ligado? Sim. Você tipo, caralho, mano. O que que tá acontecendo, velho? E é meio que essa indústria cultural, essa máquina que quando a pessoa entra, mano, você não sai mais, e é o que você falou, vão controlar a tua vida inteira. Inteira. E rola um pós-grunge depois, né? Rola uma onda aí de Nickelback, Creed, essas coisas. Nossa. Eles chamam de pós-grunge, né? Não tô inventando isso, né? Não, tá não, tá não. Tem esse termo mesmo, pós-grunge. Mas é aquele pós-grunge da ânsia, né? De ver. É, não, é plastificado, né? É formulário. É plastificadaço, plastificadaço. Tem fórmula, tem estratégia, as sequências de acordes, as propostas de timbre, todas essas são muito estudadas pela indústria. Tipo, vai, falando a real, eu não duvido que o Nickelback seja uma banda, os caras toquem guitarra, baixo bateria. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema é, eles precisam atender a coisas que a indústria determina. Então, ó, a gente tem esse público como nicho. Vamos se especializar nesse nicho. Então, cada vez a parada vai ficando afunilada, ao mesmo tempo que vai perdendo a essência. Apesar que o Nickelback, acho que nunca teve muito uma essência, assim, né? Mas... Essa edição inovou a se vender como uma festa global, aberta a diversas influências. Novamente, conceito de global um pouco ampla, né? Ampla demais. Eletro para música tecno e eletrônica. E atenda raízes para artistas de lugares improváveis, mas que cabiam no rótulo World Music. Eu odeio essa expressão. É horrível, é horrível. World Music é horrível. Eu odeio a expressão World Music. Ela é racista, né? Exato. Eu acho um negócio racista que só o caralho, tá ligado? Isso. É uma expressão bem racista, assim. Quando a gente fala de World Music, você tá falando, tipo... Vamos citar aí quais são... O que seria World Music, né? World Music é o quê? É, tipo... A gente tá falando de Chico Sainz e Nação Zumbi? Seria World Music? Não, é música brasileira, mas... Então World Music é a música da África? Você pega lá... Salif Keita? É, também é ou não é? De que mundo a gente tá falando? De que contexto a gente tá falando? É música produzida na periferia do capitalismo. Do capitalismo. Na periferia do capitalismo. Isso. Nossa, pra mim, uma das que foi alçada à categoria de World Music é a Ima Sumac, sabe? Nossa, pode crer. A Ima Sumac é muito usada pra isso. Tem o... Como é que é o nome daquela dupla do Mali? Ah, não vou lembrar. Amadou e Mariam, sabe? Amadou e Mariam era também alçada à categoria de... World Music. É, de World Music, né? E eu acho isso, tipo... É uma definição típica dos anos 90, assim. Sim, sim. Tipo, agora o mundo está todo unido. É um negócio meio black and white do Michael Jackson das ideias, sabe? O clipe. Isso. Eu concordo, concordo. O clipe do Michael Jackson do black and white é o World Music das ideias, assim. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É o espírito dos anos 90 que a galera trouxe e não perdeu nunca mais, né? É, nossa, mas é... Não sei se essa expressão é oitentista ou noventista, mas de qualquer forma... World Music é final da década de 80, assim. Final da década de 80, né? Porque tem a ver também com uma coisa... Tem a ver com o fim da União Soviética. Então, é isso. Esse é o ponto. Ah, agora o mundo está todo unido porque não há mais divisões polarizadas, então todos nós vamos nos unir em uma só grande cultura humana, ignorando... É o fim da história. É o fim da história, exato. World Music vem junto com essa ideia de fim da história. Fim da história. Mas aí transpondo todo o racismo, toda a xenofobia, sabe? Todo o preconceito. E agora essa máscara caiu e voltou com tudo o fascismo no centro do capitalismo, né? Sim. Para botar essa xenofobia de volta no tabuleiro, né? Para isso, exatamente. Exatamente. A galera sentiu falta disso aí. É. Mas o ponto que eu acho aí é isso que você colocou, assim. World Music é um termo que, além de ruim, é racista. Sim. É racista, é. Ele é um termo que exclui e coloca de uma forma bem fim da história, assim, a postura de artistas que não são artistas dentro do mainstream. E quando a gente fala de mainstream, a gente está falando dos Estados Unidos e Inglaterra, né? Sim, sim. Música anglófona, né? Isso, música anglófona. No geral. Exatamente. Exatamente. Houve apresentações de artistas argelinos, cubanos, senegaleses, camaroneses, iranianos, finlandeses, marroquinos e até do Mali, Zaire e da Martinica. Olha o racismo. Eu não entendo a expressão e até do Mali, do Zaire e da Martinica. Vamos pensar sobre isso. Posso falar? Racismo. É. Tipo... Xenofobia. O que te surpreende em ser do Mali ou do Zaire ou da Martinica? Não entendi a... O que ele quis colocar, né? É. Tipo, nossa, você se surpreenderia que veio gente até do Mali. Ué, e daí que veio gente do Mali? Exatamente, mano. Gente do Mali é extraordinário, por acaso, sabe? Não é gente. Não é gente, é. Nossa, veio até o pessoal lá no mundo. Olha que exótico, né? Primitivo. Olha que exótico, cara. É, o pessoal primitivo, é. Veio o pessoal exótico, né? Horrível, assim. E... Bom, eu não preciso falar muita coisa, né, mano? Dá pra perceber que a parada é racista, xenofóbica, assim e tal. Sem falar que ele cita um monte de artistas argelinos, cubanos, senegalenses, camaradas. Mas a gente tá lendo o texto. A gente sabe o que ele disse antes. E o que ele disse antes é, falta espaço pro sertanejo lá dentro. Ou seja, o até do Mali é tipo, caralho, os caras levam até gente do Mali e não levam o sertanejo? Sim. Isso, mano. Pra mim, isso não é um argumento de alguém que tá buscando nem espalhar a música que o cara curte, tá ligado? Sim. Isso não é um argumento, assim. Isso é um argumento racista, xenófobo. E sendo honesto, se a gente for buscar outros gêneros musicais brasileiros, a gente vai encontrar vários que não são representados pelo Rock in Rio. Pra caralho, um monte, mano. Vários. E vários são muito populares. Vários são muito populares. Não teve forró, pô. Teve forró na mão do Alceu. Beleza, ok. Mas forró, forró memo, tipo, calcinha preta, tá ligado? Não vai lá, mano. Não teve pagode. Pagode é super mega, ultra, uber popular no Brasil. E não tem pagode, sabe? E daí? Exato. É, ele vai falar que em 2017 rolou samba. Mais pra frente no texto. Tu fala um pagode, né? Tu fala um pagode, mano. Pagode, mano. Tipo, travessos, pichote, PJ samba, molejo. Não teve. Sim. Não teve, mano. E é músculo urbano, olha só. É músculo urbano. É. E não rolou. Porque não faz parte do conteúdo que o artista, que o festival quer desenvolver, né? Enquanto nicho. Sim. De lá pra cá, a quantidade de artistas não ligados ao rock só vem aumentando. Shaquille e Cláudia Leite se apresentaram na edição em 2011, no Rio. Lenine e Zé Ramalho fizeram apresentações na festa de 2013. Até o samba... Se fosse Lenine, eu ficaria puta. Puto, rapidão. Lenine e Zé Ramalho, os dois têm trabalhos dentro do rock do caralho, assim. Sim, sim. Os dois têm, verdade. Pupo caralho. Principalmente o Lenine, né? É. O Zé Ramalho, ele renega um pouco o passado do rock dele, assim. Um dos melhores álbuns dele, na minha opinião, que é o Paibiru, ele fala que não, nunca fiz, nunca aconteceu, sabe? Caralho, rola isso? É, você não sabia? Ele renega esse álbum, ele não gosta. Caralho, mano. E eu acho esse álbum uma obra-prima, assim. É foda pra caralho. Eu acho muito bom. O trampo dele dentro do rock é foda, velho. Mas recomendo, gente, ouçam o álbum do Zé Ramalho e o Paibiru, que é um álbum conceitual fuderoso, assim, e ele fica tipo, não. É, caralho, eu não sabia, não. Mas é isso, ele citar o Lenine e o Zé Ramalho, tá, mas porque ele tá fazendo, é o mesmo trabalho do até. Até rolou Shakira, até rolou Cláudia Leite, até rolou Lenine e até rolou Zé Ramalho. No Rock in Rio não rolou sertanejo. É. Mas, meu amigo, sinto muito, tá? Se você tá tentando argumentar dentro do estilo rock, esses dois vêm primeiro. Agora, Shakira e Cláudia Leite, tudo bem, não estão dentro do nicho do rock. Ok, te dois argumentos. Mas dá música pop urbana de palco de estádio, é. Pronto. Dá música pop urbana de estádio. Enche estádio, lota o festival. Nas mesmas cidades, enche estádio no Rio, enche. Enche em Lisboa, enche. Enche em Madri, enche. Então é por isso, cara. É por isso. É por isso, exatamente. É por isso, sim. Até o samba entrou no Rock in Rio. Até. De novo o até, né? Até o samba, velho. Olha que filha da puta, mano. O até é incrível, né? É incrível, mano. Vai tomar no cu, tá ligado? O palco Sunset de 2017 teve um espetáculo chamado Salve o Samba, com apresentações de Monarco, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Alcione, Martinalha, Roberta Sá e Criolo. Na última edição, em 2019, estiveram presentes gêneros distintos, como a MPB, Elza Soares, Fafá de Belém, Tecnobrega, Gabi Amarantos e Funk, Anitta, Boucher, Chilo de Mila e até o Axé. Aliás, Ivete Sangalo é recordista de apresentações em toda a história do Rock in Rio. Quinze vezes limpo. Pasmem, pasmem. Oh, meu Deus. Eles chamaram muitas vezes a Ivete Sangalo e por isso o sertanejo não tem espaço. Olha aí. Olha aí a mamata dos artistas, hein? E aí, pra quem chegou depois, vamos explicar o que a gente tá querendo dizer aqui. O cara, ele tá fazendo apologia e querendo fazer uma espécie, chorar as pitanga, digamos assim, de um estilo hegemônico no Brasil, tá? O sertanejo é um estilo hegemônico que domina as rádios em todos os estados do Brasil no interior, tá? É hegemonia cultural grama-chiliana mesmo, assim, é isso. É hegemonia. Então esse é o grande problema que a gente tá querendo explicitar aqui. Que o cara, basicamente, tá reclamando que um dos únicos espaços no qual o sertanejo não conseguiu se demonstrar hegemônico ainda existe, né? Basicamente, ele tá reclamando da existência desse espaço. Exatamente, é isso. E criticando esse espaço por não abrir espaço... Criticando esse espaço por não abrir ali o festival pra artistas hegemônicos. Ou seja, o que ele tá reclamando é... Pô, Rock in Rio, cadê a hegemonia? Eu quero os meus artistas hegemônicos aí também. E aí, mano, vai tomar o seu cu, né? É a mesma coisa que reclamar que um cinema na rua de uma cidade não tá passando filme de Hollywood, sabe? É isso. Como assim, meu? Todo mundo quer ver filme de Hollywood. Como esse cinema não passa filme de Hollywood? Exatamente. O problema é isso. O cinema já é hegemônico, né? Exato, exatamente. É foda isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Na edição desse ano, estão programados apresentações de artistas do rap nacional. MC da MPB Gilberto Gilmar e Maria Rita, Pop Luísa Sonza, Marina Senna, Lineker, Victor Clay, Duda Beat, Johnny Hooker, Samba Jorge Aragão, Funk Ludmilla e Punk Ratos de Porão. Além da música feita por DJs ou por artistas que cantam em cima de bases já gravadas. Post Malone, Racionais MCs, Alok, DJ Marshmallow são alguns exemplos. Nossa, o cara colocou o Post Malone, os Racionais, o Alok e o DJ Marshmallow. Na mesma. Música feita por DJs e artistas que cantam em cima de bases já gravadas. O que eu tô lendo, velho? Que bagulho estranho do caralho, mano. Só piora, mano. Só piora. E de novo, Racionais MCs conquista esse espaço. É um grupo de rap e rap é um estilo marginalizado historicamente. Então isso é uma conquista dos caras. E é música urbana. É música urbana. Tem se tornado música popular de uns tempos pra cá. Sim. Ele cita outros artistas que, tipo, mano, estão na roda faz tempo se matando pra fazer o trampo rolar e agora conquistaram. Lineker, por exemplo, conquistou um espaço no Rock in Rio, velho. Isso é uma puta conquista pra essa galera, artisticamente falando. E o cara vai jogar bosta. Por quê? Porque não convidaram também os sertanejos. E como você falou, mano, é o que você disse. Artistas que cantam em cima de bases já gravadas, dois pontos. Racionais MCs. É foda, né? Que definição pobre, né? Que definição, velho. E a Locke, o a Locke canta? O show dele é cantado? Ele é um DJ, mano? Ele solta a parada. Ele canta uma paradinha ou outra ali e tal. Mas a parada é tipo, mano, música de rave. Ele canta em cima de bases já... Que porra é essa, mano? E a galera lembra aí no chat. 40 anos de história do Ratos de Porão e só foram chamados agora. Se o cara fosse explicitar isso. Que o Ratos de Porão não era só underground. Era embaixo do underground. Era pré-sal, assim, o Ratos de Porão no começo. O Ratos de Porão era pré-sal no começo, gente. É um negócio que, assim, é uma trajetória longa pra caralho, assim, o Ratos tem. Perfeito, perfeito. Não imagina. É isso. Essa exposição que ele tá falando desses outros artistas é conquista. São conquistas. Esses artistas conquistaram esses espaços. E a partir dessa conquista é que eles vão construindo base. Construindo base pra comprar disco. Pra ouvir no Spotify. Ou seja, pra galera se sustentar daquilo. É importante essa conquista. Colocar um artista sertanejo lá, ele vai tirar o lugar de alguém daqui. E eu não quero que ele tire. E olha que eu nem fui no Rock in Rio. Mas musicalmente falando, analisando do ponto de vista da música sociedade, não faz sentido nenhum, porra. Com o que a gente tá observando. E voltando. Música urbana. De novo. Música urbana. Não é música de interior. Música urbana. Não apenas a música sertaneja foi excluída do festival. Há dois nomes cuja ausência grita nos ouvidos. Roberto Carlos e Caetano Veloso. São seguramente os dois mais importantes divulgadores e legitimadores históricos do rock na sociedade brasileira. Meu Deus. Meu Deus, velho. Meu Deus. Mas que infelizmente nunca tocaram no Rock in Rio. Cara, Roberto Carlos e Caetano Veloso são seguramente os dois mais importantes divulgadores e legitimadores históricos do rock na sociedade brasileira. Que apagamento histórico brutal, velho. Apagou samba rock, Jorge Ben, galera do Trio Mocotó, não tá aí nesse contexto, que também ajudaram a popularizar o rock nos bailes blacks e tudo mais. Rita Lee. Rita Lee, não tá nesse contexto. E Mutantes no geral, né? Gil. O Gil, velho. O Gil é Gita. E Gita é o Gil, mano. E não tá aí também nesses dois. Ou seja, não interessa que o Gil foi. Se não foi o Caetano e se não foi o Roberto Carlos, porra, esse festival não vale nada. Sim. E vamos lá, o Roberto Carlos contribuiu pra caralho com o rock, né, Ian? Então, eu vou falar isso. O Roberto Carlos, ele fazia um rock mastigado na época. Era um rock já industrial na década de 60 e 70. Então, não era um rock mais, digamos assim, que buscava uma autenticidade sonora como foram os artistas da própria Tropicália, né? A gente pode incluir o Caetano Veloso. Perfeito. Mas o Roberto Carlos era um rock já como produto, como objeto para ser consumido. Sim. Sim, ele é fruto da indústria cultural, assim, dessa forma, né? E tanto que o rock dessa época era muito... Isso é um fenômeno curioso, desculpa. O rock brasileiro nessa época bebia muito da fonte de uma outra indústria de rock que tava nascendo e fazendo muito sucesso, que era a indústria do rock italiano. Pode crer, pode crer. Então, tinha muitas versões de músicas de rock italiano no Brasil, que é uma coisa que, tipo, hã? Né? Rock italiano. Mas na década de 60 e 70 era uma indústria que tava, digamos assim, se profissionalizando pra produzir música em escala, né? Pode crer. E o Brasil bebeu dessa fonte também. E aprendeu muito bem, né? Porque foi o que foi feito com a Jovem Guarda, no geral. É. Nos anos 50, 60, assim, basicamente esse é o trabalho. Existe também aquela coisa da política da boa vizinhança do pós-guerra, né? Dos Estados Unidos, isso antes, historicamente falando. Mas quando os Estados Unidos também chegam aqui nessa política, lá, Zé Carioca, tá ligado? Tipo, umas paradas assim, existe uma intenção cultural e até tem uma parada curiosa que tem um historiador que eu gosto bastante, que é o Tim Rourão, que ele comenta, que é a formação das classes média, média alta, nas cidades, especialmente no Rio de Janeiro, como essa galera tava ouvindo música e consumindo música, e a falta de um senso de sociedade, porque não tava junto com a galera ali, mais pobre, participando das manifestações culturais. Já tava no apartamento, num espaço ali onde a pessoa acabava nem lidando com pessoas de baixa renda. Isso daí possibilitou depois a criação da bossa nova, né? Mas, no geral, a parada é assim, mano. A partir do momento que você tem uma mudança cultural, a galera vai olhar pro que tá lá fora. Quando a classe média lá no Rio de Janeiro olha e fala, mano, não tem diálogo, a gente não entende o que tá acontecendo em termos de cultura popular, vamos copiar dos Estados Unidos, vamos catar de lá. E é uma postura, porra, que o Brasil abraça pra caralho também. Esse historiador pode falar até muito mais do que eu, mas eu sei que é uma postura que o Brasil abraça pra caralho, assim. E aí chegam esses enlatados, né? Tem esse resultado, e como você falou também, do rock italiano. Sim, porque a questão é, conforme o capitalismo vai se desenvolvendo no Brasil, junto com o desenvolvimento do capitalismo, ele vai fazendo uma das suas características fundamentais, que é transformar tudo em mercadoria. Inclusive a própria força de trabalho, né? E não é diferente com a indústria cultural. A indústria cultural, a música, se torna mercadoria. E essa indústria se espelha em uma indústria cultural que já tava consolidada, que era a indústria estadunidense, que já produzia música de maneira industrial e não mais artesanal. E há uma cota, assim. Os Estados Unidos começam essa larga escala nos anos 30. Sim, sim. Então os caras já estão especializadíssimos, assim, nisso. E do cinema eles começam nas décadas de 10, pra vocês terem uma ideia. Então o Brasil se espelha tanto no cinema quanto na indústria musical dos Estados Unidos, porque conforme o capitalismo se desenvolve no Brasil, ele transforma tudo em mercadoria. É isso. Tem também um respaldo de economia política envolvida na história, né? Sim, sim, total. Não apenas a música sertaneja foi excluída do festival. Ah, não, eu já li isso, né? Ah, esse já foi. Importantes divulgadores, a gente falou disso, que isso é só uma invenção da cabeça dele, né? A ausência desses dois, mitos, mitos. Mitos, mito, mito. É tão gritante quanto o silêncio sertanejo no festival. O silêncio da Anitta é ensurdecedor. Cara, tipo, é foda, né, mano? Ele tá, de novo, ele tá lutando, a ausência desses dois mitos é até romântica a forma como ele coloca. A ausência desses dois mitos é tão gritante quanto o silêncio sertanejo no festival. Tipo, isso é uma frase que não diz porra nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, é bonito de falar. Mas não diz nada. O silêncio sertanejo. Ai, meu Deus, porque, nossa, é igual. Estão silenciando, né? Estão silenciando o sertanejo. Cara, Caetano de Luz faz música urbana, mano. É outra vibe, velho. Tem nada a ver, mano. Você quer criticar a falta do Caetano no festival? Beleza, tô contigo, demorou. É um cara que faz sentido dentro desse festival e não estar. Agora, aliás, não faz sentido ele não estar nesse festival? Tudo bem, eu entendo que ele faz parte, mas não tem nada a ver com o silêncio sertanejo no festival, não ter artistas sertanejos. A falta de artistas sertanejos, como a gente falou várias vezes aqui, tem muito mais a ver com a questão urbana do festival. E já tá claro isso, tá ligado? A ausência do Roberto e do Caetano, porra, critica isso, beleza. Agora, ficar lutando pra presença do sertanejo é foda. E como eu falei, é uma frase que não diz porra nenhuma, né? Sim. O Rock in Rio, apesar de buscar ser uma festa global, o Rock in Rio busca ser uma festa global? Não. Eu não sei, né? Não sei se isso é uma busca. Busca ser uma festa popular, né? O que é global? Então, será que o Rock in Rio, quando ele faz a edição dele, ele fala, não, eu quero gente do mundo inteiro aqui? É, não é isso. Nunca foi a proposta, sabe? Nunca foi a proposta. Nunca foi a proposta. Atender todos os públicos. Nossa, nós somos super plurais e a gente vai atender todos os públicos. Não, mano. É um evento mercadológico. Sim, sim. É um festival, né? Que nem o Lollapalooza, que é um festival que tem uma lógica muito interna e, novamente, urbana, né? E aí, isso que eu falei, a gente já tinha gongado essa tese dele lá em cima. Reproduz os preconceitos de seu lugar de origem. A tese dele é, o sertanejo não está no Rock in Rio por uma questão de preconceito e eu vou tentar primeiro elaborar a tese, depois eu vou justificar ela. Perfeito. É, ele inverte a lógica, né? É isso, é isso. O Rio de Janeiro sempre é resistente aos músicos do interior. Nossa, é o último lugar do país onde um hit sertanejo toca. É, aí ele também, ele é de Minas, tá? Ele se formou na UFMG. Não sei se ele nasce no Rio de Janeiro, não sei exatamente até que ponto isso é um bairrismo ou não. Mas, assim, me parece, tá? Só me parece, pelo que eu estou vendo, por esse contexto que ele está colocando, que existe um problema desse autor com o Rio de Janeiro. E aí, se vocês forem ler os outros trabalhos dele... O cara é cariocafóbico, assim, né? O cara do peça carioca. Cara, ele tem um problema com o Rio de Janeiro, muito grande, assim. Ele, porque o Rio de Janeiro, historicamente falando, o Rio de Janeiro é a última metrópole a abraçar os sertanejos. Isso vai acontecer só nos anos 80. Até lá, o Rio de Janeiro, enquanto cultura, a cultura da cidade do Rio de Janeiro, ela não se formula dentro dos estilos caipiras. Pelo contrário, ela se formula no samba. Sim. E como o estilo caipira, ele se constrói na antítese do estilo urbano, isso, historicamente falando, se a gente, que nem eu tinha falado, se a gente pegar o sertanejo lá atrás, uma das coisas que o sertanejo brada, canta, favorece, é o bucólico, é a volta à fazenda, é a volta para o campo, é a saudade da minha terra. Todos esses aspectos colocam o sertanejo na antítese de quem está na cidade. A cidade não é boa, ela é o momento da minha vida. Depois eu vou voltar para o campo. Sempre na dualidade, sempre no tipo, não, eu não estou no lugar que eu quero, eu vou para o lugar onde eu quero estar. Tipo, essa é a proposta estética da coisa, em termo lírico, né? E o autor é muito afetado por isso, pelo que eu percebo. Ele é muito afetado por isso, ele tem problemas com metrópolis, tá ligado? Tipo, o Rio de Janeiro é um foco, porque ele foi o último lugar que abriu esse espaço, de verdade, isso é correto. Mas isso não acontece sem antes a gente observar que o Rio de Janeiro é o berço do samba, um estilo de música vinda dos negros, que não é aberta para os brancos e não deve ser, existe um momento de defesa dessa arte. Lógico que a gente vai ter Pixinguim, a Noel, a Dona Irã, beleza, mas esse estilo é um estilo específico do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro abraça mesmo. O que ele está falando aqui é, tipo, isso é uma resistência da cidade, não. Isso é uma forma de sobrevivência desses estilos. E o Rio de Janeiro, ele tem uma, isso é curioso, falando também do funk, que foi o que eu mais estudei, o Rio de Janeiro, ele tem uma forma de produção e teoria musical autóctone dentro das comunidades e favelas e tal, que é um fenômeno fantástico, assim, que o funk carioca é uma manifestação da música eletrônica brasileira que surge no Rio de Janeiro e que se desenvolve dia após dia de maneira, novamente, autóctone. Então, isso aqui está isolando os fenômenos, sabe? Está isolando os fenômenos, é uma análise rasa, isso de resistência, para quem está lendo, não a gente que está trabalhando em cima do texto, mas para quem lê rápido, a sensação é, ah, o Rio de Janeiro sempre foi um lugar fechado para isso. É, sim. Não, é o caralho, mano. Os caras têm a cultura lá e estão desenvolvendo a cultura lá. O que que é? Você queria que o sertanejo entrasse nas comunidades do Rio de Janeiro e tomasse espaço do samba? Porque, veja bem, tem uma coisa que eu falo lá. Que é a música que é produzida, porque o samba não é tão mais produzido hoje. Perfeito, perfeito, perfeito. E o funk é muito produzido ainda, produzido numa escala artesanal, isso que é curioso. Perfeito, perfeito. Se produz funk artesanal ainda nos morros e nas favelas, que é o que mantém e que é o que fala com essas pessoas. Sim, sim. E tem um aspecto que, cara, eu tenho muito como verdade, assim. Ser humano, a gente tem a nossa vida aqui, certo? Se eu estou ouvindo rock, eu não estou ouvindo sertanejo, concorda comigo? O que ele está abradando é, a partir do momento que você coloca esse estilo naquela comunidade de uma forma meio forçosa, o que você vai fazer é tirar espaço de artistas que são de dentro daquela comunidade. Por quê? Porque não existe espaço para todo mundo, não é assim que funciona. O capitalismo não funciona assim, a gente sabe muito bem disso. Não é que todo mundo pode ficar rico, todo mundo... Não, mano. Você sempre vai ter base. O problema do topo é que não cabe todo mundo. Exato, e muitas vezes, para encaixar esses artistas que esse cara quer encaixar, quem vai sair é um artista marginalizado, de um estilo marginalizado. Muitas vezes, a maioria das vezes. O que é? Vai entrar sertanejo e vai sair Planet Ramp, é isso? Pois é. Vai entrar sertanejo e vai sair Pavilhão 9, é isso que vai acontecer? Porra, e aí o que você está fazendo? Você está tirando espaço... Como eu falei, não tem espaço para os dois, espaço físico para os dois. Quando um entra, o outro vai ter que sair. E ainda bem que o Rio de Janeiro conseguiu se defender um tanto do sertanejo, porque aqui em São Paulo não foi assim. Aqui em São Paulo penetrou muito mais, enquanto no Rio de Janeiro ainda existe uma proximidade muito forte com o funk. Nas comunidades aqui em São Paulo também, existe uma proximidade muito forte com o funk, com o rap. Sim, sim. O funk paulista cresceu muito depois de 2010. Caralho. Sim, sim. Mas o interessante é, esse aqui também é uma análise imaterial que ele está fazendo. O sertanejo tem um poder material gigantesco por trás dele, que o impulsiona. Se o sertanejo entrar nas comunidades do Rio de Janeiro, ele vai ter um poder material de penetrar na mídia cultural que o funk produzido artesanalmente não tem. E eu não estou falando do funk da Ludmilla ou do funk da Anitta, estou falando do funk artesanal produzido nos morros e favelas. Gente, aquele funk é o... O... Bumbum Tantã. Sabe? Que é o funk que o maluco produziu, o cara cantou no celular dele. Na raça, na raça. É, ele fez do jeito... Ele fez da maneira como ele conseguia, produzindo novamente de maneira artesanal. E ainda existe muita produção artesanal de funk nos morros, né? Pra caralho, o que mais tem, mano? Se a gente for comparar com o mainstream, o que mais tem é a produção, assim, que nem você falou, caseira, individual, em home studio, de favor, trocando ideia ali com um DJ que toca numa festa, porra, mano, me ajuda aí, gravado em celular. É uma puta correria, velho. Sim. E o ponto é esse, não tem... Não tem essa, não tem que entrar lá. Não tem que entrar lá, mano. Não é esse o ponto. Vai tirar espaço dos caras? Vai tomar no cu, mano. Ahn... Aí tá no final. Não há explicação. É, ele termina com... Não há explicação racional e financeira para o Rock in Rio evitar a música sertaneja. Tudo nos leva a crer que é apenas o ranço estético mesmo. Até quando? Aí termina... Até quando, Brasil? Até quando, Brasil? Até quando, Brasil? Até quando? Aí é o olhinho do Brasil chorando escrito governo não faz nada. Governo não faz nada. O governo não faz nada. Corrupção. Eu vou para a rua com a placa escrita... Eu sou contra a corrupção. É, roubar é feio. Sai na placa na rua, você roubar é feio. O Brasil não faz nada. Eu quero furnas de volta. Vamos lá. Até quando, Brasil? Eu quero furnas de volta. Eu quero furnas de volta, caralho. Tá ligado? E ele fala assim, não há explicação financeira. Há. Há muita explicação financeira, tá? Exato. Há total explicação financeira. Irracional. A gente fez isso o texto inteiro. Irracional, na minha opinião, é o texto dele. Que não busca, em termos históricos e materialistas, explicar e analisar o que está rolando. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Mano, e assim, a real... Esse cara tem gabarito para fazer esse trampo. Ele só não faz. Ele só não quer. Ele só não quer. Ele prefere manter a divisão histórica que o sertanejo construiu. Não existe... Existe uma dualidade na cultura. A cultura urbana e a cultura rural. E essa dualidade, ela precisa gerar faísca. Ela precisa gerar polêmica. Ela precisa gerar briga. A gente tem que manter esse conflito. É importante para ele que a situação seja vista sempre como um conflito. Um conflito entre a cultura da cidade e a cultura do campo. E, como eu falei, esse conflito não existe do ponto de vista artístico. Artisticamente falando, o cara que está lá no morro, produzindo uma parada de funk. Se tem um brother que toca guitarra numa dupla sertaneja, que está ali do lado e pá, que canta ali num barzinho ou outro e tudo mais, ele vai ser ajudado. Um vai ajudar o outro. Um vai influenciar o outro. Um vai ter algum tipo de voz ali no que o outro está fazendo. Isso é importante para as dinâmicas de construção de cultura. E isso acontece. Isso só não está no Rock in Rio. Mas, de qualquer forma, muita coisa não está no Rock in Rio. Se for para você reclamar do que não está no Rock in Rio, mano, escreve um livro aí. Tá ligado? E aí a gente vê que, no final, ele chega à conclusão de que é ranço estético. Ranço estético. E é um ranço estético que ele não prova. Ele só pressupõe baseado em evidências difusas. E, novamente, ele primeiro decidiu que era o ranço estético, depois ele tentou provar. Exato. E, assim, a gente passou... Aqui no Brasil, me corrija você. Eu não tenho muito bem as datas na cabeça, mas foram alguns anos de êxodo rural aqui no Brasil que aconteceram. Sei lá, década de 10, década de 20, década de 30. Foram vários anos em que a população do campo... Tem alguns picos. É, quando a população do campo vinha para cá. E, cara, assim, esse ranço estético que ele fala, e esse ranço estético presente no Rio de Janeiro, isso é mentira. Porque é lógico que nesse êxodo rural também foi gente para o Rio. Sim. Também foi gente construir família lá e trabalhar e se matar de trabalhar. Tem muito migrante no Rio. Tem muito migrante, exatamente. Então a galera traz o repertório. Então não é assim. Ele coloca como se eu ir no Rio de Janeiro, mano. Você pisou no Rio, não tem sertanejo. Sim. E a galera aqui no chat mesmo estava falando, você ouve sertanejo aqui no Rio em todo lugar, sabe? Aí, mano. Pode ter sido o último lugar que chegou e não é tão hegemônico, mas tem pra caralho, sabe? Tem pra caralho, tem pra caralho. Ao ponto de a gente não conseguir distinguir, tá ligado? Literalmente. Você tem que fazer uma puta pesquisa pra saber até onde está chegando. E não é esse artigo que vai fazer. Então é raso, é de certa forma falacioso, né? Tem várias falácias aí dentro. Mas o principal, e aí também até pra deixar como mensagem pra galera, o principal é isso. Quando você fala de música, sem ter um aspecto, digamos assim, materialista na sua análise, material, o que acontece é, você vai falar bosta. Isso acontece com o Vieteiro, isso acontece com o Registradeu, isso acontece com o Gustavo Alonso, isso acontece com todo mundo que vai falar de música por aí sem saber ou entender esse contexto material. E infelizmente, porque música é uma coisa que todo mundo ouve, todo mundo gosta, infelizmente, todo mundo se coloca na posição de falar. E é por isso que a gente tem Vieteiro e Registradeu. Esses caras, o Vieteiro, ele fez a mesma faculdade que eu fiz na Unesp. Ele não terminou também. Não terminou também, é. Mas o Vieteiro, eu vou até colocar um pouco de lado, porque tudo bem, eu entendo que ele sabe de teoria musical. Agora o Regis era dentista. Ele é só um tiozão do rock com muito palco. Ele é só um tiozão do rock. E tipo, o que o cara fez na história, assim, tipo, ah não, eu posso falar de música? Pô, ele era dentista, conversava de música com o cara aqui no consultório dele, e o cara falou, gosto do que você fala de música, vem escrever pra mim. Na minha revista, ele começou a escrever. Então é até fruto do acaso o cara entrar nesse trecho. No lugar certo, na hora certa, só. É, velho. E aí, o que acontece é, a galera fala bosta. Pra você falar, ter um argumento, assim, pra poder falar de música, você tá fudido. Por isso que meus vídeos lá é, mano, série de 10 vídeos. Porque não dá, mano. Porque tem muita coisa acontecendo, tá ligado? E mesmo assim, não me proponho a falar de tudo, porque não dá. Isso é quando você se propõe a falar alguma coisa com rigor, né? Porque você se preocupa em ter rigor e compreender o fenômeno. E não ter uma tese anterior às suas evidências, né? Que é o que tava acontecendo aqui, né? Perfeito, perfeito. E isso é interessante, essa coisa de que... Arte é uma coisa que, como todos nós entramos em contato e consumimos, alguns de nós se acham no direito de falar com qualificação, né? Porque consomem muito. O que não te dá... Não te dá... Autoridade. Isso não te dá autoridade. Mas aí, eu tenho uma leitura específica a respeito do fenômeno, por exemplo, Registadeu. Que é... O Registadeu, ele faz sucesso e ele tem respaldo porque ele reproduz os preconceitos das pessoas. Perfeito. E as pessoas veem os seus próprios preconceitos em alguma figura que tem espaço e gostam de continuar acompanhando não pra aprender algo novo, mas pra confirmar as suas verdades. Não, é exatamente isso. Então, ninguém assiste o Registadeu pra aprender sobre música. As pessoas assistem pra ter alguém que tem um espaço falando tudo que você já acha. É isso, sabe? O vinheteiro é a mesma coisa. É que o vinheteiro é levado menos a sério, né? O vinheteiro, ele é mais uma figura... Ele é mais palhaço, sabe? A galera leva ali. Mas o Registadeu, ele é tido como uma espécie de autoridade, digamos assim, entre essa demografia que só quer confirmar os seus preconceitos. Perfeito. Novamente, as opiniões que nós tínhamos quando nós tínhamos 12 anos, né? E são pessoas que... Eu tenho um argumento também, até pra complementar, que eu acho importante e por isso que aqui fica também a minha dica de tipo, mano, não se aproxime desse conteúdo e quando puderem, falem mal. Porque o que o Registadeu faz, o que o vinheteiro faz quando eles falam do funk, quando eles falam de vários estilos, ele tá tentando te privar de ouvir aquilo. Ele tá te colocando num ponto onde você não precisa nem ouvir. E cara, isso é a maior falácia pra um músico ou pra quem trabalha com música. Não, vai lá e ouve. Eu, como professor, quando alguém me perguntava Ah, e tal banda? Mano, eu não curto Coldplay. Eu detesto Coldplay. É que eu vi, porra. Tem que entender. Mas quando alguém falava Não, mas eu curto. Beleza, então vai ouvir a parada, mano. Vai entender o que que é. Pelo menos pra aguçar a sua curiosidade, tá ligado? Nem isso ele propõe. Ele vai pra um lado que é muito contra-pedagógico da coisa. Porque não é a intenção dele também, mas o que ele propõe é não ouça funk, não presta, não perca o seu tempo. E isso é literalmente lutar contra um estilo popular. E aí, até um ponto sobre o resto do que você falou e confirma muito o que você disse, mano. Tem uma entrevista do resto do no Vilela que ele fala que o funk começou glorificando o tráfico. Ele fala isso literalmente. Já tá errado. O início do funk foi glorificando o tráfico. Ele nunca parou pra ler um livro sobre o início do funk. Nunca. É isso. Ele nunca parou pra ler sobre, velho. Pra assistir um documentário, mano. Então, assim, é literalmente uma pessoa que tava sentada na casa e fala, agora eu vou gravar um vídeo, liga a câmera e fala sobre música porque tem um monte de disco na parede. Você fala, mano, não dá, não dá. Fujam desses caras e quando ouvirem isso, é preconceito musical mesmo. Eles estão destilando preconceito musical tentando privar as pessoas de conhecer esse repertório. Isso não é o trabalho de um crítico, isso não é o trabalho de um professor, isso não é o trabalho de um... Não. Isso é só julgamento de valor. Puro e simplesmente. E até pra adicionar no que você tá falando, o Regis mesmo é um cara que destila preconceito. Então, é o que você disse. Todo tipo, de todo tipo. Todo tipo, de todo tipo. Não só musical, exatamente. Preconceito social, preconceito de raça. E quando ele fala isso, ele dá esses apitos pra galera que curte esse tipo de vocabulário, esse tipo de ideia, pra falar, nossa, lá o cara me representa. É isso. Então é isso, ele representa. Ele representa o fascismo, tá ligado? Ele representa uma ideia torpe. É isso que ele representa. Mas é isso, esse tipo de pensamento, ele se espelha nos outros, ele precisa de representação nas mídias. Mas enfim, né? A única coisa que pressa que o Regis Tadeu fez foi ele não conhecer Manowar. Foi a única coisa boa que ele fez na vida dele. Melhor vídeo dele na internet. Ele não tá... Ele não... Como é que ele fala? Você não conhece Manowar, né? Você não tá ligado no Manowar, você nem sabe o que é Manowar. Melhor vídeo que tem do Regis Tadeu. Fora isso, né? Ele tem aquela barba ridícula que agora ele abriu mão. Barba ridícula. Ah, ele abriu mão? É, não. Agora ele tá com uma barba cheia, né? Mas antes ele tinha aquela... Aquela só... Só a pista de pouso aqui, assim. Feio pra caralho, né, velho? O cara não tem um amigo pra avisar, né? Não tem um amigo pra avisar. Aliás, ele olha pros amigos e tá todo mundo igual. Caralho. Não, aí é foda, né? Ele tá cego pelos seus pares, né? Sim. O Regis Tadeu, cara, o Regis Tadeu é bizarro, assim, mano. Ele é um caso que... É bizarro. Porque ao mesmo tempo ele tem capilaridade, ele consegue dialogar com pessoas da esquerda, assim. E aí eu sempre fico nessa sensação... É, porra, ele dialoga foi no Ferréis, foi no João Gordo... Ele foi no Ferréis? Foi, foi, foi. É bem gimoso o episódio, tá? Nossa, velho. É, ele colou. Ele colou em todos esses podcasts. E aí, tipo, isso me colocou pra pensar, assim, nisso, saca? Tipo, caralho, mano, por que ele? E eu acho que é questão histórica. Esses caras cresceram lendo o Regis Tadeu nas revistas. E por isso entendem o cara, o personagem, tratam ele como um personagem. Eu não tô nesse contexto histórico e eu nem quero tá. Então, pra mim, é um personagem pau no cu, tá ligado? É o que eu tento acreditar, assim. Porque, mano, não faz sentido ele comparecer nesses podcasts na minha cabeça. Mas, enfim. Ó, uma pessoa no chat falou assim, eu acho contraditório fazer crítica sobre música se tratando de uma arte subjetiva. Dá pra gente fazer crítica de música do ponto de vista técnico sem entrar no campo subjetivo. É possível. Só que quando você tá lendo um crítico de arte, o que você naturalmente vai buscar é o gosto desse crítico. Ou dessa crítica. Então, dessa pessoa que tá fazendo e escrevendo as críticas. Vou falar de cinema. Muitas vezes a gente abre, sei lá, vê lá, pô, será que esse filme é legal ou não é e tudo mais? Conforme você vai fazendo isso mais vezes, geralmente você vai buscar, sei lá, na primeira vez que você vai fazer isso você busca em cinco sites. Depois na segunda, você vai buscar em três. Depois na terceira, você já vai buscar em um. Por quê? Porque você vai vendo que aquele é o site que mais atende o seu gosto. Pô, tentei aqui, deu certo. Pá, deu certo de novo. Então, esse aspecto, ele sempre vai estar presente. Gente, não existe imparcialidade em crítica de arte. Não existe, tá? Isso é uma mentira. Até porque não existe imparcialidade em nada, né? Mas não dá pra falar de uma crítica imparcial. Do ponto de vista de crítica, ela vai ser técnica. E aí, tecnicamente, tem como a gente fazer uma crítica sem julgamento de valor. Você analisa harmonia, por exemplo, compara essa harmonia com outras. O sertanejo universitário, por exemplo, vai usar harmonias do pop. Isso significa que eles vão usar progressões, sequências de acordes que são, assim, muito carimbadas no pop. Venderam muito. Ah, desde os anos 80, uma série de artistas do pop usam essas cadências, essas sequências de acordes. Então, agora, a gente vai pegar essa sequência de acordes e aplicar aqui. Isso é um tipo de crítica, de análise. Agora, o que naturalmente vai acontecer é, vocês vão ter, precisa dar uma pesquisada pra ver quem é a pessoa, qual é o crítico, qual é a pessoa que tá fazendo a crítica ali que vai atender melhor os gostos que você tem. Ou cola com a gente lá na Rádio Guerrilha. Sim, é. Lá a gente tem que fazer uma crítica sempre materialista, independente do estilo que a gente tá falando. E aí funciona, porque não tem julgamento de valor. Eu nunca falo, eu gosto disso, eu não gosto disso. Só falo que não gosto de Coldplay. Coldplay não dá, não. É que o nosso gosto importa pouco. A gente pode explicitá-lo, mas ele importa pouco. Exato. Ele tem pouca relevância pra análise. Pouca relevância. E a palavra é essa, análise. A palavra é essa. É, exatamente. Você tem que analisar historicamente o que tá acontecendo. Contexto cultural, velho, tá tudo envolvido, assim. Tá tudo envolvido. Mesmo. É, tipo, você tem que pensar... Como eu falei, o que eu tô lendo do Tinhorão e a forma como ele faz a análise do começo da bossa nova, puta que pariu, mano. O cara tem que falar de tudo, assim. Você vê o cara tecendo a parada, mano, é muita coisa envolvida. E uma coluna de jornal, eu entendo que você não consegue fazer dela uma tese de doutorado. Mas o poder de síntese desse cara, desse colunista, é péssimo. Sim. Porque se ele vai sintetizar o pensamento dele nisso aqui, o que a gente absorve é esse cara é um baita Então, ou ele fez o trampo dele errado, ou ele fez certo. E ele quer parecer um preconceituoso mesmo. E ele tá doidói pra caralho, né? Tá, pra caralho. É uma pessoa doída, exato. É uma pessoa doída que tá falando eu tenho hegemonia só de 90%, eu queria 100%. E é isso. Isso aí. A gente já tava de saída, então eu vou pegar o trenzinho do Load e vou mandar pra outro lugar. Deixa eu ver aqui quem tá online na Twitch. Boa. Pro pessoal que não conhece meu trampo aí, tudo mais também. Vai se apresentando aí também pra quem acabou de chegar. Beleza, é. Pra não ficar no silêncio, né? Pra quem acabou de chegar, eu sou o Gui Afonso, meu canal é Rádio Guerrilha aqui na Twitch, twitch.tv barra Rádio Guerrilha, tudo junto. Não esqueçam de seguir lá, tá? Pra quem quiser conhecer meu trabalho mais a fundo, também tem os vídeos postados no YouTube. Vocês podem caçar os vodos na Twitch, mas tem os vídeos postados no canal do YouTube. O YouTube não atualizou o nome do canal ainda, tá com o nome antigo que é Self Sounds. O Ian colocou aí nos links, né? Mas, logo menos, ele vai se chamar na Rádio Guerrilha também. Bom, e é isso. Tamo aí na luta das redes sociais, falando sobre música e sociedade em específico, sempre fazendo esse diálogo. E a gente tá meio que no meio de uma série sobre música revolucionária e a gente vai falar de Brasil a partir das próximas lives. Eu faço live toda segunda, quarta e sexta às 19h aqui na Twitch. Então, se vocês estiverem interessados, amanhã tem live às 19h, compareçam, vai ser muito legal ver vocês por lá. E se vocês gostam do meu trabalho, o trabalho do Guilherme é muito parecido, que é de lives de ensaio com bastante embasamento histórico, com bastante referência e tal, com começo, meio e fim. Então, se vocês curtem as lives de ensaio que eu tenho aqui, é basicamente o mesmo formato, né? Inclusive, e não é o Gui que se inspirou em mim, é meio contrário, porque eu comecei a ter vontade de ser professor por causa do Guilherme, a gente é amigo há muitos anos já. Então, novamente, aí vocês estão vendo uma das pessoas que me inspirou, né? E nada mais justo do que eu tê-lo agora no meu canal que eu tenho um espaço, né? Se não fosse virtual, eu dava um beijo na sua boca, viu? Se não fosse virtual, eu te dava um beijo agora. De língua. Te amo, menino. Não, mano. Obrigado, viu? E eu tava conversando com o Gui antes da gente entrar, que é... Gente, eu não tenho um projeto de poder individual, tá? Não tenho esse projeto de poder individual. Eu tenho um projeto político coletivo. Então, eu chamei a Isa, a Bebel, eu chamei a Carol, eu chamei o Gui agora, eu vou chamar mais gente aqui no canal, porque se todos esses explodirem, ficassem gigantes, conseguirem encontrar um público, é bom pra todo mundo. A gente quer mais espaço pras nossas ideias políticas na internet. Então, eu ficar concentrando o público que eu consigo construir na minha mão sem usar ele pra nada, eu acho contraproducente, sabe? Então, não é só... E contra revolucionário, né? Exato. É contra revolucionário. A gente precisa, primeiro, acima de qualquer coisa, difundir as nossas ideias e ocupar os cantos da internet da melhor maneira possível. E, novamente também, eu só tive espaço na internet pra falar e pra construir minha audiência porque eu tive ajuda. A primeira pessoa que me ajudou foi o gamer de esquerda. Outra pessoa que me ajudou horrores foi o Luide. Não fosse o Luide, eu não ia ter um décimo da audiência que eu tenho. Porque o Luide conseguiu me colocar no mapa, assim. Então, assim, gente, é natural, inclusive fica até o conselho pra vocês, se vocês forem criadores e criadoras de conteúdo de esquerda radical, usem o espaço que vocês têm com responsabilidade e nunca busquem criar projetos de poder pessoais, tá? Porque, novamente, não é só contra producente como é contra revolucionário também. Unraid. Nunca tinha visto isso. Livros de Samba e MPB. Teve uma pessoa que pediu aqui no chat, eu vi, ó, Matheus, pediu pra eu indicar livros sobre Samba e MPB. Eu vou indicar o que eu tô lendo agora, que é esse aqui. Posso, Ian? Rapidinho? Pode, lógico. Eu acho que a minha vai estar espelhada, mas eu falo o nome do título do livro, que é esse aqui, ó. Música Popular. Música Popular, um tema em debate, do Tinhorão. Esse é um livro bem legal, tá? Pra vocês lerem sobre a indústria cultural e o processo da 34 e o processo de industrialização da música do MPB, especialmente da Bossa Nova, ele fala bastante aqui. E um outro livro também do Tinhorão que eu uso bastante como referência que não tá aqui comigo agora é o História Social da Música Popular Brasileira. História Social da Música Popular Brasileira. Perfeito. Esse é um livro grossão, assim, mais enciclopédia, mas é muito bom porque são análises... Ele era um cara que até hoje, né? Você vê vídeos... Ele tá morto já, mas até o momento que ele estava vivo sempre se disse uma pessoa preocupada com materialismo histórico, assim como eu sou. E por isso rola essa identificação. Apesar de ele ser um cara meio Hannah Arendt quando ele vai falar de política. Então não leiam, não ouçam, vai pro livro, lê o livro dele... Totalitarismo. Mas enfim, gente, se vocês quiserem saber também, sigam o Gui nas redes, troquem ideia com ele. Um beijo no coração de vocês, fiquem agora com o Monjinho e até quinta-feira. Obrigado pelo espaço, Ian. Beijo pra todo mundo e espero vocês lá na Rádio Guerrilha.